O que é o GNT? Para ir dando audiência enquanto olha a gente aqui. Porque isso conta muito a favor da gente no futuro conseguir reproduzir isso. Legal. Então você liga agora lá, porque está passando o Extreme Makeover Brasil. Estreia do Otaviano Costa. Programa que por acaso eu já vi esse primeiro episódio. Até comentei ontem no Papo de Segunda. Que é sensacional. Então liga no GNT, bota no Mute e continua aqui. Porque às 10h30 estreia a segunda temporada. Hoje tem Angélica. Hoje tem Jonathan Azevedo. Hoje tem Nani People contando histórias inacreditáveis. E para fazer esse esquentinha. Para fazer essa festinha louca. E eu convidei três mulheres. Porque afinal de contas, domingo. Ah, foi o dia delas. Domingo. We are the children. Vem, gente. Eu tenho aqui ao meu lado as três musas do GNT, meu Deus. Roberta Dani Rafa. Uma salva de palmas. Olha só. Temos plateia. Olha que coisa maravilhosa. O GNT é uma casa tão gostosa. Temos uma plateia. repleta todo mundo aqui. Um puleirinho com a almofada. É lindo. Eu amei. Dá para ter para dormir, gente. A língua, gente. Uma plateia mais aconsegante. E especialmente hoje essa plateia é formada por fã-clube. Por gente do meu fã-clube. Que se comunica, que fala, que vê. Pessoas que te amam muito. Para topar sete, dividir um pouco. Eles te amam. Isso é ser fã, minha filha. É verdade. Teremos histórias da plateia, inclusive. Queremos histórias suas. Comente. Já começa a colocar no Twitter com a hashtag pochar no GNT. Já vai comentando. Inclusive, quanto mais comentário tiver, mais a chance de destravar, desbloquear uma história inédita de Dani Calabresa. Ai, de quando eu engravidei o Cauã e o Raymond. Não é nem um preview, gente. Vocês de casa. Deus me livre. Já sabe que o Dani Calabresa participou do Que História é essa postada na primeira temporada. Eu participei. O GNT paga meu tratamento até hoje, você sabe. É muito bacana. E está aqui para continuar contando histórias. Então tem uma história inédita que ela não contou, que está bloqueada. Se você continuar compartilhando, continuar assistindo essa live, divulgando e colocando a hashtag pochar no GNT, vai destravar. Vai destravar a história. Dani, para suas colegas que por acaso não foram ao programa ainda, que dica você dá para elas agora darem uma tranquilizada? A gente estava conversando do Bung Jump, né? Sim. De amarrar bem a corda antes de pular para não bater a cabeça nas pedras. Não é muito divertido o programa, juro. Forchar você e lá. Tudo que você conta já é muito engraçado. Não, para. Antes eu trouxe para me elogiar. E você é a pessoa para apresentar esse programa, porque dá vontade de contar e ele participa. Como é que faz com nomes? Como é que faz com nomes para não expor a pessoa e você não sair daqui e o seu WhatsApp está bombando? A gente inventa nomes fictícios. A gente blinda. Você fala, era loira, descia de uma nave e usava duas chucas. Ninguém sabe. Quem pegar, pegou. É subliminar. Tinha uma tartaruga. Ninguém sabe. É só mudar. Por exemplo, gravando hoje o programa, a Lolo e a Loísa Percê foram contar uma história e ela não queria dizer o nome. A gente inventou. Valkyria. Então, Valkyria. Vamos usar até a Valkyria. Podemos usar. Se for um rapaz, um nome e sugestão da plateia é... Kleber. Kleber. Kleber é a pessoa da sua história. Kleber Raymond. E a gente preserva. E nunca ninguém vai. E a gente nega até a morte de mão de lado. Vamos lá. Eu tenho uma história com o Kleber. Vocês têm já histórias preparadinhas. Roberta, tem história aí? Já. Tá animada pra isso? Que nervosa. Tá uma tensãozinha? Não fique. Não fique aqui. Todos nós já pagamos muito... Você tá do lado da Dani Calabresa. Não tem como. Ai, que palhação de merda. Olha, é live, gente. Não tem fim. Não tem edição. Tô bem feliz. Não tem fim. Vai ser ótimo, amiga. A gente vai rir. Mas eu tenho histórias. Olha pra gente com o canto de olho a sensação de agora. Rick, nós duas, você vai ver. A gente abre voz. Vamos. Você dá força. A gente tem, pra livrar essa história... A gente tem um trechinho pra mostrar a história da Dani que tá travada. Tem, né? Então bota aí pra gente ver. Não. Não tem um trechinho. Do quê? Como o trecho meu que tá travado, se eu não contei. É. Deixa eu ver, então. Eu vou psicografar uma coisa aqui que eu tô... Bota aí o trechinho da Dani pra eu entender o que é isso. A primeira cena de Nudez. Aí, quando ela foi. Aí, quando eu fui. Ah, foi com o Forchat. Ah, é verdade. Um filme que ainda não foi lançado, mas não percam. 2027 vem com tudo. Uma comédia romântica que não foi lançada. Vai emocionar gerações. E aí, a menina do figurino falou assim, eu vou te proteger. Eu adoro também essa palavra. Proteger. É muito a figurina. Ah, é muito. Ela botou um sutiã, tomara que caia. Beige e um shortinho que prende a barriga. Forchat tava em casa, rindo com a equipe. Vem, Calabresa. Sentei em cima dele, a gente foi fazer a primeira. O diretor fez... Hum, tá dando pra ver o sutiã dela. A gente tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Ele tira pra mim. Tira. Ela fala como se eu fosse um maníaco sexual. Você é um tarado. Eu quero que o GMT saiba. Toda tua família. Ela fala como se fosse meu primeiro assédio. Eu vim destruir a tua vida. Aí, ele tira, tira. Eu falei, como tira, menina? Eu vou te proteger. A mesma que tinha protegido, né? Vem com o Lib, aqueles adesivos. Aí, eu sentada no Porsche. Ramei de lado. Ela pega, ela embrulha. Essa minha teta é igual uma empada, assim, ó. Essa parece um trabalho escolar, assim, amassado. O bico aqui. A gente faz mais uma. Ele, eu tô vendo o short. Tá vendo o short, minha linda? Essa que me protege, traz um elástico, tipo de cueca de velho, pra dividir os labinhos, que nem um porta-níquel na frente. Eu sentei em cima dele com esse negócio, amor. Que qualquer movimento, a minha peteca, ela ia saber se era estúdio ou externa. Mas eu, olha... Que bonito isso. Eu que... Você sabe que foi assim, porque é muito engraçado. É muito prático. É um... Põe maquiagem, tira maquiagem, tá dando pra ver, tira a fitinha, não sei o quê. É porque não tem malícia ali. Não tem. Só assim, eles vão filmar. Sim, e é uma coisa... Ninguém tá olhando mesmo. Ninguém, as pessoas não estavam olhando. É uma equipe muito legal. Só que é muito prático isso de... Vem cá, deixa eu te ajudar. A menina embrulhou minha teta, ela não deu a chance de eu escolher o formato, de eu pegar com três dedos e fazer check pra cima e prender. Eu não posso prender a tua, sabe assim? Eu amasso ela triste, tipo um hot pocket vencido. Você não vai, uma teta que não dá. Ela botou uma minha aqui, a outra aqui. Eu sentei nele e falei, amigo. E graças a Deus era um amigo. Porque, amor, uma pessoa bonita, você fala, gente, a pessoa vai achar que uma teta minha veio dar um olho, não sei. É, mas tem que ter um desprendimento. É teatro, é cinema, a gente é. Vamos pela cena. Foi uma cena boa, uma cena tranquila. Foi ótima. Você, talvez você fale uma coisa dessas. Eu já falei isso, as pessoas ficam achando. Comente você também aí de casa, na hashtag, poxar no GNT, pra destravar histórias inéditas. A história inédita. Minha teta é linda, ela nunca teria esse formato. Ela é do cinema. Ela é linda, gente. Vamos ver se alguém comentou alguma coisa. Um profiterol. Tem gente comentando aqui, Roberta Perfeita, o Victor fala, Hanses, Calabresa Maravilhosa. Olha, já vi essa história da Calabresa umas 50 vezes, sempre choro de rir. Então a gente pode até já divulgar o Palestrante, que estreia dia 15 de outubro no cinema de todo o Brasil. Tá arriscando? Tem data? É o nosso filme. A gente fez um filme muito divertido, uma comédia romântica linda. O Palestrante, 15 de outubro? 15 de outubro. Meu Deus, minha família, ninguém tá vendo. Elas não sabem mexer, não sabem lá. Mas depois eu vou avisar a família inteira. Vai mandando suas histórias, vai mandando suas perguntas aqui também, que a gente... A outra botou profiterol ali, socorro. Que lindos são. Mas a dica que você dá pra elas, então, é mergulha de cabeça. Vai tranquilo. É, e vai. E é igual contar história em mesa de bar. O Porchat, ele vai interferindo, ele faz umas pinceladas engraçadas. Contar história pra você é o que vai deixando a gente mais... Então conta aí. Eu sou a primeira? É. Nossa, uma arma na cabeça, de plena live. Roberta, era você, cara. Você é a primeira pra elas, ficarem tranquilos. Ai, você vê que pra defender, eu sempre vou na frente. Vamos lá. Conta uma primeira? Conta. Conta a qual. Gente, eu preciso contar, isso é verdade. Quando eu fui chamada pra participar, a primeira vez que eu fui no Mais Você... Acorda, menina. Olha, as pessoas que fizeram a pauta, elas, de verdade, elas repassaram a ficha do Adnê. Eu era casada com o Adnê. Me tira. Comediante de hênio, ok. Elas me ligaram, amor. Você sabe o constrangimento que eu passei, que a menina me ligou, tipo, ai, preciso conversar com você, bater informação. Falei, tá bom, alô. Oi, Dani, tudo bem? Sei lá, Milene, não lembro o nome dela. Oi, Milene. Tudo bem, graças a Deus. Ela falou, confirmar umas informações. Falei, tá bom. Ela, carioca da gema, né, Dani? Eu falei, achei que ela ia falar, tô brincando. Ela falou, nasceu no Maitá? Eu falei, não, Milene. Eu nasci em São Bernardo, que puxei sete R's aqui. E em São Bernardo, fica em São Paulo. Aí ela, aham. Ela não sabia, nem se surpreendia ela, mas Botafoguense desde criancinha. Eu falei, não, Milene, eu já não sabia, mas Milene, Milene, eu nem tenho muita coisa com futebol, eu não vejo, assim, meu marido, né, ele vê, ele canta hino, coisa, eu uso, eu tenho a blusinha que ele me deu do Botafogo, mas eu não vejo. Ela foi, entendi. Mas você tem coisa também, de hinos, né, essa coisa da musicalidade. Eu falei, alô, Milene, eu falei pra ela, eu achei de verdade, poxa, eu comecei a procurar uma GoPro na minha casa, eu falei, os meus parentes vão sair de uma cômoda, falaram, peguei, porque ela afirmava, muito certo, a carioca da gema, mas o negócio dos hinos. Uma hora você falou, só eu, será que você não chegou a... Eu fiquei vendo até quantas perguntas, e eu falei, não, eu não tenho nada com futebol, nada com isso. Mal do Brasil, tem umas palavras que eu não sei, eu não sei, eu não sei mesmo, Milene, já pensando assim, não quero mais ir, sabe a sensação de não quero mais ir, não sei o que eles prepararam, pegaram uma ficha da gaveta e falaram, Adnê, não vê a mulher, eles devem ter um patalento parecido. Mas você sacou que era a ficha da Adnê na hora. Saquei, Rio, Maitá, Botafogo, não tem essa coisa em mim. Aí ela seguiu, ela falou, então tá bom, vou só te explicar mesmo como vai ser a dinâmica do ao vivo. Eu falei, tá, eu tava falecendo. Ela falou pra mim, vai ter todo um bloco de improvisações, né, que é o seu forte. Gente, eu sou atriz, e eu faço stand-up, eu faço personagem, eu faço imitações, eu improviso, mas assim, o Adnê era craque em improvisações. A vida dele é o improviso, você é stand-up. É, e aí ela falou, vai ter o bloco das improvisações, né, e das imitações. Eu falei, tá, Milene, sabe o que você já quer? Eu já não sabia onde cavar um problema. Ela falou pra mim, aí assim, quando você for fazer, por exemplo, Faustão, Galvão, o Celto, eu falei, eu não imito essas pessoas. Imagina que eu sou louco, bicho. Não, eu juro, eu suava, é o calor do rio, eu falei, eu vou desmaia, Milene, eu não imito nenhuma dessas pessoas. Eu falei, Milene, você sabe, eu sou mulher, né, essas pessoas não têm pete. Você tá me falando pessoas que eu não imito ninguém, aí ela, você, você já vi, você imita, ela insistia, sabe gente que faz, eu te vi na novela, você faz, eu não faço, faz sim. Aí ela falou pra mim, mas vai ter adereço, vai ter um baú com adereço, quando eu vou fazer o Faustão? Vai ter um relógio pro braço. Quando for fazer o Luciano, tem o nariz. Eu falei, de manhã, isso na Ana Maria, eu vou pegar, loucura, loucura, eu falei, você enlouqueceram. Milene, essa pauta, é brincadeira? Você tá brincando comigo? Eu não faço isso, eu não imito essas pessoas, eu tô desesperada. Ela falou, peraí, só um minutinho. Ela sumiu. Eu falei, meu Deus, meu Deus, alô, Milene, alô, Milene, vem alguém, faz, alô, Dani, tudo bem? Eu falei, Milene? Ela falou, não, Marina. Eu falei, oi, Marina, eu acho que vocês estão com outra ficha, eu não sei o que a Milene me falou. Ela falou, não, vamos bater, vamos lá. Dani, nasceu no Maitá, eu falei, não, Marina, não, Marina, não nasci. Aí eu falei pra ela, eu falei, deixa eu falar uma coisa, eu fiquei desesperada, eu falei, você quer um tempo pra jogar meu nome no Google? Assim, se você não catar na pesquisa, Santo André, São Bernardo, stand-up, bronquite, prisão de ventre, a Lerê é o hit de sucesso, oi, cê não sabem quem eu sou, eu quero fingir que eu puxo o trio, eu juro, ela, então tá bom, um minutinho, a gente vai rever aqui, desligou. Eles prepararam totalmente depois a ficha pra mim. E aí veio certinho. E veio a ficha certa. Eu fiquei desesperada. E detalhe, tem uma coisa, eu detesto atender telefone, eu não queria ter atendido, eu queria bater, sabe assim, tipo, a gente bate antes, bate antes. Você já imaginou se eu chegasse, igual aqui na live, aí eles perguntam essas coisas, e preparamos uma dinâmica, e eu tendo que fazer o louco, bicho, precisamente. E ela, e é louca com o futebol, eles iam me dar uma bola pra fazer, eu ia agredir o louco, eu não tinha o que fazer, fiquei desesperada, eu queria mandar um beijo mais a você, mas foi ótimo quando eu fui, mas eu passei esse apuro antes. Eu queria dizer que eu era repórter, mas você fazia essas pesquisas. A pauta, você fazia? É você que fazia! A Rafa, principalmente! Foi a Rafa Bright que conseguiu. Não, tô brincando. Meu Deus, as pessoas aqui estão pedindo pra você imitar o Faustão um pouquinho. A Mariana Martins Ribeiro pergunta isso, tem como o Carioca da Gema, que o Neto diz, melhor pessoa, a Milene. Milene, eu nem sei se era o nome mesmo, mas eu lembro que eu repetia o nome dele, o nome dela, sabe, não sei, você apega a uma pessoa, você faz, Milene, não é Milene, achando que ela ia falar comigo, não é, mas você é da onde? Ela não corrigia nada, ela falava pra mim, tipo, muito certa, mais botafoguense de criancinha, mas você tem um negócio do hino. Ela estudou a ficha de outra pessoa e ela bancava comigo, eu juro, parecia uma pessoa louca no telefone, eu falava, eu não, com futebol eu não tenho, Milene. Eu procurava gente na minha casa, eu falei, vai sair, vai alguém. Essa coisa de ser confundido, um dia eu tava num restaurante, no Acre, até vou contar a história nessa segunda temporada aí, já vou adiantar pra vocês, e aí o garçom olhou e falou assim, é você? Pode ser tanta gente. Aí eu falei, sou eu. Talvez. Sou eu. É? Falei, sou, ele não é. Falei, eu sou eu. Falou você. Aí ele falou, é não. Eu falei, sou eu. Sou eu. Aí ele, peraí, fulano, ele chamou o garçom. Kleber, vem cá. É ele. Aí ela falou, não é ele não. É ele sim. Aí eu já sem graça, que eu já no meio do filé parmegiana, eu, oi, esperando. É ele, não é ele não. Aí eu falei, não é nele não. Eu até tô falando que é ele. Não é ele. Aí eu falei, é ele. É ele não. É ou não é? Eu falei, agora eu já não sei. É o cara do Mamonas Assassinas. E eu falei, mas se eu fosse o cara do Mamonas Assassinas, você tinha que correr, porque ele morreu. Se um dia aparecer pra você, o cara do Mamonas Assassinas, você não perde esse tempo discutindo se é ele ou não é. Tu corre e vai embora. E o cara falou isso aí. Ele falou, ah, ele é muito engraçado. E saiu. É muito doido isso. E essa transição de um bom dia é ele a pessoa, não é? É. E um achando Mamonas, o outro é da novela. Você não sabe o que cada um tá pensando. Não, e eu, gente, que eu tava uma vez no São Paulo Fashion Week sentada, a menina passou por mim e falou assim, ó, Felima tá na plateia. Passou por mim. Aí eu falei, não, não deve ser comigo. E aí, o designer, assim, o cara que fez todo o desfile ficou muito empolgado, mas muito feliz. Que é prestigiado. Que é prestigiado. E daí depois, quando acabar, você vai lá atrás. Só que tava bem escuro, né? Quando acabar, você vai lá atrás. Eu falei, não. Não, não, não. E foram me levando, foram me levando, foram me levando. O cara ficou tão decepcionado. Eu fiquei tão triste, eu já dei um autógrafo também, dizendo que eu era Taeme do Taeme Thiago. Meu Deus. Porque o cara falou, Taeme, Taeme, é muito tempo que eu queria lhe conhecer, Taeme, Taeme. Eu nunca ia dizer que não era Taeme. Não, se abraça, dá um beijo. Me meti um autógrafo, eu pensava, é com a Gal, não é? Aí eu fiz um H, ele levou, levou, foto comigo e o autógrafo do Taeme, da Taeme. Ô, minha gente, se vocês estão aliados no GNT, já sentiram que tá passando a Extreme Makeover lá. Tá, mas 10 e meio, estreia a segunda temporada. Que história... Ai, sozinha! Que vergonha na live! Hoje tem a Angélica, Jona Prazervedo, Nani People, a Nani... A gente não tem um trecho da Nani People? Tem? Pode ser? Pra passar um trechinho? Bota aí um trechinho da Nani People, pra gente ver o que aconteceu. Eu mudei umas ordens aí, o pessoal da live fica desesperado, vai buscar a história da Nani People. A Nani People, você não sabe o que ela contou. Levou o leque! Ela errou o leque, você acredita? Ela fez rá, o leque voou da mão dela. Porque ela só tem poder no teatro, no cabaré, na TV, acho que ela não tem controle. E a Angélica tentou fazer o leque, parecia que eu tinha dado pra uma criança de 6 anos um dicionário. Ela não conseguiu colar. Vai rodar? Solta aí, vamos ver a Nani People, que vai estar daqui a pouquinho. A gente tava, né, numa balada, e eu resolvi sair com um crush bonitinho, que tava na balada, na casa. O nosso áudio tá vazando lá. E tal. Aí saiu o sol e falou, vamos pro lugar, a gente vê uma paisagem linda. Tava de carro? De carro. Tava de a paisagem. Tava de a paisagem. Você imagina a paisagem que tu ia ver. E aquele... Vamos ver o nascer do sol. Subimos a serra, fomos ver o sol nascer na Pé da Balão, que é o ponto de vista pós-caldas. Aí o sol começa a nascer, demora o sol pra nascer, demora o sol pra nascer, a gente começou a conversar, começou a conversar, aí vai aquilo na mão, mão naquilo, vai... Aí, de repente, tava aquela sauna... Já o vidro embaçado, Titanic. Aquele banho marroquino dentro. Tava esfolhando, era tudo, né, Nani? Menina, tava aquela coisa que você não sabe se a gente enlouqueceu, dizia que era ele, dizia que era eu. Aí, tá num bem bom, no parangolé, danado, de repente, só vê assim, ó... Ih, meu pai... Gente, você nunca imagina que você vai estar, sei lá, em Pandora, voando no seu avatar... Conectada, literalmente, pelo... Mas, enfim, aí... A Angélica ouviu coisas que ela jamais teria ouvido na vida. Olha... A Nani falou a frase que é... Quem gosta de pau velho é orquídea, eu sou é trepadeira. Então, quer dizer... Nani, que pau velho! É esse o tipo de coisa que ela... Eu falei que esse makeover tá passando, eu menti. A verdade é que eu menti. Começa às nove e meia esse makeover. Ah, menti. E tá passando o que agora, hein, meu? Agora às nove? E um programão. Juntela! Um programa incrível! Nossa! Coloca... Não come bola, hein? Cozinha prática tá passando. Ufa, Lelê! Comenta essa hashtag... Poxa, eu já indo no Papo de Segunda no GNT. Poxa no GNT, que a gente quer liberar uma história da Dani Calabresa inédita. Ela já contou uma aqui. Ah! Tem história boa aqui, ó. Que essa aqui eu tô achando que vai ser difícil de superar. Vai! Roberta Freitas tem uma história bem maluca, hein? Você superou você essa própria história? Ainda não? A da... Do interfone? A tua, é. Não, não. É do interfone, sim. Agora, do favor da pizzaria, não. Que é o complicado. Então, peraí. Vai no interfone. Quer ver? Vai na onde você quiser. Eu tava... Minha avó faleceu em 2000 e... Eu achava que um momento da vida eu ia encontrar minha avó. E ela morreu quantos anos? As velhinhas, sim? 73 anos. Você tá. Aí agora, uns meses atrás, tava na minha casa, tava com um amigo meu. A cena, assim, ele estendendo a roupa e eu mexendo o negócio no fogão, me toca o interfone. Minha avó chamava a Maria Aparecida. Aí ela atende o interfone e falou assim, Roberta, tem uma senhora aqui, a Maria Aparecida, ela tá pedindo pra subir. Aí eu... Falei, Maria Aparecida, moço? Falei, não, não tô esperando ninguém. Ele falou, não, tem uma senhora aqui embaixo pedindo pra subir, Maria Aparecida. Eu falei, moço, não tô esperando ninguém. Aí ele falou assim, mas a senhora tá aqui. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. A Maria Aparecida é o nome da minha avó, ela já faleceu e eu não tô esperando ninguém. Ele falou, Roberta, mas é uma senhora que tá aqui falando que vai subir. Aí na hora me deu um... Aí falei, pronto, você ressuscitou. Voltou... Saiu do... Louro... Ah, já comecei... Eu comecei a imaginar, tá viva. Pode ser vovó. Falei, às vezes é o espírito, mas tá aqui. E aí o espírito interfonou? Aí não, vai, 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 vai. O espírito não aparecia direto. Ele foi lá, deixa eu... Incorporou o espírito aparecendo no quarto. O espírito mais tranquilo, veio de corpo, sei lá. Incorporou alguém. Já tava aceitando, já tava aceitando. Aí eu falei, não, moço, tudo bem. Já tava aceitando. Pode deixar subir. Eu falei, mas só confirma, por favor, se é no 83C mesmo. Ele, peraí, Roberta. Ele, ô, Maria Aparecida, senhora, deixa eu te perguntar, é no 83C mesmo? Ela, não, meu filho, no 82C. Aí eu falei, anjo... Aí você quase me mata, entendeu? Eu já ia encontrar minha avó no outro plano. Falei, o que que é isso? Já com 15 velas acesas... Gente, eu já... Mas assim, teve uma hora que eu aceitei. Eu já tava no reculpo. Eu já tava aqui. Tadinho. Vamo se abraçando. É, porque a pessoa... Qual a chance de uma pessoa com o mesmo nome da avó... Gente, Maria Aparecida. A gente dá muito medo de tomar água enquanto as pessoas tão falando. Porque eu quase fiz três velhos. Achei que era por causa do espírito da Maria Aparecida. A gente falou assim. Eu tenho medo da água. Tô em cima da TV. E na mão. E na joelha. Eu achei que era por isso. Era por risar. Eu também. Agora eu vou. Mas não pode ser a hora que alguém tá falando porque é muito risco. Essa coisa da pessoa morrer e tal. Eu tava viajando. Fiz uma viagem. Levou uns dois, três meses. E aí, enfim. A vida segue aqui no Brasil, né? Não espera pra eu voltar. E aí, daqui a pouco... Era uma época que a Drica Moraes, atriz. Maravilhosa. Maravilhosa. Tava com câncer. Enfim. Tava indo o tratamento. Ninguém sabia o que tava acontecendo e tal. E aí saiu uma fake news de que ela tinha morrido. E eu lembro que eu tava, tipo, do outro lado na Nova Zelândia. Então, quando eu peguei... Aqui já era noite. Lá já era de manhã. E eu vi a notícia. A Drica Moraes faleceu. O Paulo Gustavo colocou a Drica. A atriz. Maravilhosa. Aí, eu não era amigo da Drica, mas conhecia. Fiquei super triste. Caramba. Ela é uma pessoa tão incrível. Ela tem um filho maravilhoso. Puxa. Cara, fiquei assim, arrebentado. Poxa. Meu amor. A Drica Moraes não acredita. Pois é. Passou. E aí segui a vida. Porque daí continuei viajando e tal. Fui checar o fato. Se encontrou Drica. E aí... Volto pro Brasil. Me dá esse cara com a galera. Volto pro Brasil. Vou assistir uma peça. Tô na plateia. Entra a Drica Moraes. E no que ela entrou... Foram muitas coisas passaram na minha cabeça. Porque eu pensei, Jesus é Drica? Aí eu falei, mas ela tinha morrido? Claro. Mas não morreu. Aí fiquei olhando pra ver se alguém mais reparava que era a Drica. Alguém foi e cumprimentou a Drica. Aí eu falei, ela não morreu. Aí eu fui no Instagram do Paulo Gustavo e ele tinha apagado. Tô doido. E eu cheguei... Eu quase cheguei a falar, Drica, pra ver se eu morrer. E aí... Só na minha cabeça ela morreu e só pra mim ela voltou a viver. Então eu fiquei tão feliz. Me deu uma ligueia. E quando eu fui cumprimentar ela, eu não contei isso. Mas eu falei... Drica, saudade tua! Que coisa boba! Eu sei, Drica! Mas ela deve ter falado... Rapaz, ele firmou e tal. O que é que ele não tá? Porque na minha cabeça ela morreu. E voltou. Gente... Não é? Nossa. História bonitinha. Fake news é complicado, hein? É, fake news. Fake news barra pesada, ó. Alguém tuitou o Gugu? Não. Não. Alguém? Tem comentários. Olhei rápido e achei que era galgador. Amo a Rafa Britz, ó. Ahhhh! Gente, mas só comparada com gente bonita. Tu tá no começo. Ai, quando eu chego o povo faz o quê? Decepciona. Porque fala... Ai, que não. Não é. Achei que era. Não, não. O que mais? Mulher maravilha. Quer outro ali? Calabresa pode dar uma TED Talk sobre histórias de teto. Fantástico. Bacana você, hein? São lindas. E elas foram amassadas no coiso. Mas foram. São injustiçadas. Eu já fiquei com um astro de Hollywood sem saber quem era e descobri só depois vendo um filme com ele. Caraca. Só um minuto. Quem foi? O teu nome da pessoa? Eu sei. Não tem. É anônimo ali, ó. Será? Eu sei uma pessoa. Eu também sei uma. Eu sei! É! É! É um seriado do Bereca. Olha aqui. Ninguém sabe quem é ninguém. O garçom não falou. É ele, não é ele, não é ele. Essa pessoa pegou qualquer pessoa e fala. É o do filme. Eu peguei. Eu sentei naquele homem. Não sabem quem foi, amor. Não sabe. Eu tava na casa da vizinha, que era minha amiguinha. Aí uma mulher que tava passando a rua, bateu no portão e pediu pra usar o banheiro. Porque tava com uma diarreia terrível. Ela destruiu o banheiro todo. Nós tínhamos oito, nove anos e estávamos sozinhas e estamos vivas. Bom... Gente... Pelo menos fez isso. Tá tweetando. Imagina que esteja viva. Tem wi-fi, tem coisa. Aqui o pessoal... Aqui alguém falou que a Rafa lembra muito a Lele Pons. Ah, também. Eu tenho vários dias. É só a Lele Pons. Aqui o Ricardo Arte diz a Roberta que eu amo ela. Obrigada, obrigada. Muita gente amando muita gente. Eu sei que é bom. Aqui Maria apareceu. Mentira. Maria apareceu na Twitter. Tô saudade. Roberta, tira as coisas do mancebo. Mas já... Eu tô vendo. Ai, senhor. Qual a outra história que você falou que ia contar? Do Fabão da Pizzaria. Ué, você já me interessou o título. Fabão da Pizzaria. Essa história já vale pelo nome, eu falei. É, mas é... Olha, é bizarra. Eu fui... Era o quê? 2017. Tava meio que voltando com o meu namorado e tal. Meu primeiro namorado. O negócio não tinha acabado direito. Não sei o quê. E a gente foi pro Distrito das Campeãs. No Anhembi. Aí ele tomou uma caipirinha. Toma. Já tinha passado um tempo. A gente tá subindo com o carro pra ir embora pra minha casa. Aí parou numa lei seca. Aí ele tava com medo, né? De fazer o... Bafômetro. Bafômetro e tal. Foi lá falar com o policial que o amigo dele ia vir pegar o carro. Aí ele virou pra mim e falou assim. Roberta, fica aqui com o meu celular. Vai falando com o fulano. Pra ele vir buscar o carro que eu vou falar com o policial. E nisso ele estava no Brasil, mas ele ia voltar pra Los Angeles que ele estudava lá. Peguei o celular dele e tô aqui falando com o menino. Aí veio o diabo e falou assim. Roberta, vai em conversa arquivada. Eu falei, eu não vou. Vai o quê? Vai em conversa arquivada. Ah, não vou. Eu não vou. Não precisa disso. Eu sou uma mulher madura, independente. Aí veio do outro lado e falou, vai em conversa arquivada. Eu falei, eu não vou. Veio o diabo e eu falei, vou. É lógico. Aí eu abaixei assim, ó. Conversas arquivadas. Conversas arquivadas, cliquei. Várias? Várias. Mas eu só via o Fabão. Fabão Pizz... Gente, eu juro por Deus. Fabão Pizzaria. E era foto de uma menina. Eu falei, não. Não falei, não. Falei, imagina. Falei, deve ser a namorada do Fabão, né? Claro. Não é uma mulher que ele colocou... O Fabão é apaixonado. O Fabão... Aí eu abri a conversa. Aí estava escrito assim. Vou embora daqui a dois dias. Se a gente não se encontrar, não vai dar pra gente aproveitar. Amor. A mão da pizzaria. Comer uma pizza. Nessa hora eu fiquei branca, azul, amarela, laranja. Aí eu falei, não. Roberto, eu tenho que fazer a egípcia, a madura. Pega, tira a pente de tudo. Manda pra você não falar nada com ele. Quebra o pau depois. Porque eu estava no meio de uma lei seca. Eu estava em cima daquela ponte que você vê o Rio Tietê e o Anhembi. Só que aí eu fui começando a ficar com tanto ódio, com tanto ódio, com tanto ódio. E aí começou a descer, assim, aquela lágrima, sabe? Seca. Aí ele abre a porta e fala assim. Amor, por que você está chorando? É só uma blitz. Aí eu fiquei louca. Eu falei, é só uma blitz. Bicho, é não. Eu falei, é só uma blitz. Eu falei, o quê? Aí ele entrou dentro do carro e eu comecei, mas assim, eu gritar. Hoje em dia eu falo assim, meu Deus do céu, que vergonha. Eu gritava, o policial dava a volta. Eu estava quebrando. Aí eu falava assim, eu vou te matar. E o policial passava assim. E eu tipo, moço, não vou matar, mas assim, quero matar. Aí ele pegou e começou, não, Roberta, vamos conversar. Não sei o quê. Não é assim que funciona, tal. E eu falando, eu não quero conversar, eu não quero conversar. O amigo dele chegou, eu falei, você vai me deixar em casa. Tinha feito compra também, tinha compra no carro. Eu falei, você vai subir com as compras, você vai sumir da minha vida. Você vai subir, mas sobra as compras. Mas não abre as compras. Ele abre as mãos das compras. Aí chegou, não, Roberta. Fui subindo, fui subindo. Aí a gente chegou em casa, tal, subiu. Aí na hora que chegou em casa, ele começou a chorar. Só que assim, ele chorava assim. Sabe com criança, fazendo manha, sabe? Fico olhando assim e falei, gente, mas ia dar um ótimo ator, né? Eu falei, não, eu acho que é melhor a gente terminar mesmo. Porque não tem mais o que acontecer entre a gente, que não sei o quê. Ele falou assim, não, eu quero que a gente tente mais uma vez. Na época eu não tinha vergonha na cara. Fiquei com ele mais um pouco, ainda fui pra casa dele naquele dia. Ainda ficou. Jura. Foi na pizzaria? Comeu de graça, pelo menos? No dia seguinte, a gente tinha uma festa da família dele. Fui bem linda, fingindo a plena. Ai, gente, tá tudo ótimo. A gente tá voltando, a relação tá incrível, ele é maravilhoso. Mentira. Querendo matar e aí depois de um tempo acabou. Mas tu não foi atrás de Fabão? Nunca! Não, mentira, fui sim. Fui no Facebook, fui no Facebook. E o Fabão da pizzaria era tipo a Fabiana e ela era o Fabão? Não, era tipo, sei lá, um nome como, tipo Priscila, assim. Sei. Eu fiquei pensando, ai, amada, você é bonita, não precisa passar por isso. Vai sair dessa. Tipo, sai disso aí. Falei, ele colocou o seu nome de Fabão, pizzaria, amor. O que que é isso? É. Mas eu vou te dizer, ela tá na plateia agora. Oi, anjo. Ela é uma das... Opa, que era aí pra cá. Vamos dar um abraço. Aliás, eu falei da plateia. A plateia também tem histórias. Ai. E eu vou... Olha, a outra tinha acabado de botar a placa história da plateia. A plateia tem história também e eu não vou dizer de quem é. Eu quero antes que vocês tentem adivinhar, só olhando a focinha, de quem é a história. Tá. Então, por exemplo, essa primeirinha aqui, ó. Teve piriri na escada do prédio. Gente. Nossa, maculha. Todos eles têm cara de piriri. Só no primeiro dia. Agora, tem uns que eu não desejaria e tem uns que eu falo tudo bem. Calabrinhas, quer chutar alguém? Poxa, eu tava procurando alguém suando frio, mas não tenho. Deixa eu ver. Na escada do prédio. Você acha o quê? Não sei. Pessoas interpretam bem. Ninguém tá com a sensação de sou eu, agora é o meu momento. Você... Chutaria... Chutaria... Chutaria ele. Ele lá no fundo quietinho. Não é? Não. Você é? Não. Também não é. Ah, nossa. Bright. Tem aquela cara de alguém que peidei e não sei quem fui. Peidei não. Caguei, né? Alguém caguei e não sei quem fui. Ah, eu vou no mar... Gente, eu vou olhar pra uma pessoa e falar... Você tem cara que caga na escada. Eu sou uma mulher elegante, gente. Pelo amor de Deus. Você tem cara que caga na escada. Adorei essa definição. Que coisa. Alguém que... Tia Sueli? Não, né? Tia Sueli. Tia Sueli. Tia Sueli. Não, eu vou aqui no... Por que a gente só acha que é só homem que caga, né? Agora eu já tô olhando e já acho que é uma outra pessoa. É? O nosso amigo de vermelho ali. De vermelho. Foi tu? Também não. Não, mas fiz no cenário do GMT. Imagina. Eu fiz agora e chacoalhei e saí andando. Quem aqui teve piririnha na escada do prédio? Ah, eu pensei. Olha lá, deixa eu ir lá pra entender essa historinha. Fica aí. Pula pra cá. Ah, eu que pulo pra cá, ó. Dá beijo. Essa aqui já assistiu. Quantas gravações assistiram? Todas. Não sei. Praticamente. É, verdade. Muitas. Qual foi a que você mais gostou? Com a Preta Gil. Pra mim foi a melhor de tu. Você tava nesse dia histórico. O Helder, Silveira... Todo mundo bêbado. Tomando tequila. Foi maravilhoso. E fala um pouquinho do teu piriri aí. Foi do nada? Foi como? Cara, eu era criança, né? Eu morava no terceiro andar e o elevador não tava parando no terceiro andar. E eu tava com muita vontade. E o cérebro sabe. É. O intestino. Ele sabe. Ele fala. Tá, a hora vai chegar. É. Vai vir já já. A hora que entra no elevador já. É. Eu devia ter uns seis anos, por aí. E aí a gente subiu pro quarto pra poder descer. Nessa descida, eu fui cagando a escada até chegar em casa. Tu foi carimbando o degrau a degrau. E eu tinha comido milho. Ai! Peraí! É um detalhe que não tem necessidade. É aí que a gente pega de luz. E aí cada bolinha em casa... Não! Ui! Só pra continuar já que a gente tá no nojento, eu tenho essa recordação. Não lembro direito, porque eu tava na praia com o tio Eduardo. Eu também já fiz na praia. E aí, não sei como é que eu tava na praia com o tio Eduardo, né? Pois é. E aí eu tava nadando, eu queria o banheiro. Eu também tinha uns seis anos, eu queria o banheiro, fazer o número dois. E aí ele falou, faz no mar. Lógico, né? Como todo bom, né? Carioca, a gente vai fazer o quê? Tá ali no mar. Eu falei, não, eu quero ir ao banheiro. Ele falou, meu Deus, mas a gente vai achar um banheiro aqui. A gente tá no meio da praia. Ele falou, não, eu quero, eu quero. Ele falou, então vamos num boteco, em algum lugar. Eu falei, não, eu quero ir em casa. Ele falou, meu Deus, mas não tem como chegar em casa agora. Eu falei, eu quero. E aí ele foi me levando no meio do caminho, eu não aguentei e eu fui de sunguinha. E eu lembro dessa cena, eu todo cagadinho, escorrendo na perninha. E aí não havia mais. Eu falei, tudo bem, eu entro no bar. E aí tinha um barzinho e meu tio falou assim, calma, me escondeu no cantinho. Falei pro cara, posso usar o banheiro? Aí o garçom, pode? Lógico. Vai, Fabinho, vai. E aí eu, todo cagado, saí correndo no garçom. Que isso, que isso? E aí eu fui no banheiro. Já fiz na praia também. Já fiz na praia também. Já fiz na praia. E numa casinha de safé. Ela tá em todo mundo. No mar não dá. No mar persegue você. Cara, não que tenha acontecido comigo. Mas ele vai sem ser nada. E ele vem atrás. Nunca façam no mar. Nunca aconteceu comigo. Você tem essa experiência pela missa aí. Conta essa, é maravilhosa. Não, não diz a mega, vai. Meu, você aqui ó. Mas vem atrás. Ele vem atrás de você. Ouvi falar. Em Santa Catarina principalmente. É a corrente amarela. É a corrente. Poxa no CNT, ó. Coloca aí pra gente travar a história de Dani Calabresa. Ai, a hashtag. Aliás, contamos a história de Dani, contamos a história de Roberta. E não contamos a história de Rafa. Temos história de Rafa. História boa, hein? História maluca. História constrangedora. História que a gente pode contar até depois de ler na TV. Tinha um negócio, um recado ali que eu achei interessante. Bota lá na TV pra gente. Eu já tô com medo de ser pessoa. Será? Com premoção. Datas de pessoa morrer. Ih, minha mãe faleceu uma semana depois e fomos ao cemitério. Meu sobrinho ficou com o pai dele e ele atendeu o telefone. Tinha dois aninhos e disse, oi vovó, minha mãe foi te ver. Ah, eu achei fofo. Fofo não. A avó ligou. Eu achei pesado também. Eu achei pesado. Eu achei pesado. Eu achei pesado. Vai ser ele sentindo. E ainda é criança que é mais demoníaco ainda. Faça sente as coisas. Criança sente. Criança sente. História de terror, hein? Essa do Piriri foi meio terror também. Mas deixa ela ir que ela levantou pra ir ao banheiro, ó. Pelo amor de Deus. Deixa ela passar que ela levantou. A gente não quer perder isso aqui. Corre. Libera ela. Ali, alguém pergunta, ó. Primeiro encontro com casca de feijão no dente. Alguém? Eu aviso. Eu sou dos que avisam. Eu aviso também. Eu aviso sempre. Quando tem babinha, quando tem sujeira, quando tá... Bafo é que eu não aviso. Bafo tem que mandar e-mail. E-mail? Mas você manda você e-mail? É um site que você entra lá, tipo assim, não tá legal, amigo. E vai a um site que é escondido. Só chega. Você tem bafo. Para ter isso? Sério? O e-mail da Dani é... Calabresa, gente. Ai, sinceramente. Olha aquilo ali. Minha tia sentou no avião ao lado do Tom Cavalcante. Ele puxou conversa, foram batendo papo e ela olhava e pensava. Parece que conheço de algum lugar. Só descobriu quem ele era meses depois. Inspirado nisso, eu lembro de uma história. Eu tô enrolando aqui só pra fazer estofo pra história da Rafa. Eu tô achando que a qualquer momento a pessoa da história minha vai aparecer aqui. E pode aparecer, porque a gente tentou contar. É famoso assim. Ai, tomara que ele entre. O pessoal do Linha Direta tá atrás dele. A gente vai enxergar. Tem um amigo já, Sérgio Said, que é meu produtor. E ele é muito desligado e tal. E ele tinha tido uma reunião numa semana antes com o advogado da Pepe e da Neném. Enfim, ele tinha tido essa reunião. Passou uma semana ele entra no avião e vê o cara. Ai, tudo bem? Tudo certo? O cara cumprimenta. Como vai? Tudo bem? Pô, e aí? Como é que tava tudo? Tudo bem, tudo certo dentro do avião. E como é que tá Pepe e Neném? O cara, Pepe e Neném? É, Pepe e Neném, como é que tão? Não sei, não conheço. Não conheço, rapaz. Falando disso outro dia, ele... Não, lógico que não. Não sei quem são. Isso é uma brincadeira? Pepe e Neném? Ele não. Nunca vi, não sei. Ih, rapaz, ele não. Ó, a gente te falou, cara. Não, nunca falei com você na minha vida. E daí o cara... E aí, Sérgio sai de... Saiu, foi sentar no lugar dele, mas cabreiro. Pensando, pô, caralho, escroto, né? Só porque subiu a cabeça agora, tá coisando, tô agenciando o pessoal, agora não quer mais falar comigo, tá com vergonha, pô. E ficou puto. E meio olhando, meio mal encarado, o antivôo todo. Terminou, o cara levantou, saiu, o Sérgio foi atrás. E aí falou pra ele o moço, esse cara é antipático, ele? Ela falou, Júlia, achei ele simpático. Ele, não, achei um cara antipático. Eu fui pro chá falar com ele, fingiu que não me conhecia. Ela falou, o senhor conhece o Juca de Oliveira? Era o ator Juca de Oliveira. Que o Sérgio olhou e reconheceu o ator, mas achou que era um advogado de Pepe e Neném. Gente, isso é uma loucura, eu juro. Isso é uma loucura. Ele perguntou pro Juca de Oliveira como vai Pepe e Neném. E o Juca de Oliveira falou, eu não faço a menor ideia como é que tá Pepe e Neném. Em algum lugar do planeta nesse momento, o Juca de Oliveira tava falando, Rapaz, eu tô de um velho, veio falar comigo. Perguntando que foi pra Pepe e Neném. Olha que maluquice isso. E ainda bem que ele descobriu isso, não ia ter falado do cara. Rafa, não há mais fuga. Você comente na hashtag porchar no JNT pra liberar a história da Calabresa e agora eu vou te liberar a história da Rafa. Bom, é difícil porque essa pessoa até hoje, até agora talvez não saiba o que aconteceu. Mas ele existe. Existe. Kleber, né? Kleber. Antes do meu relacionamento de 10 anos que eu gestou com o marido, eu tive outro relacionamento de 7 anos. Eu morava junto e tal, num prédio. E tinha um vizinho que eu descia direto com esse vizinho no elevador. Cheiroso. Quando eu encontrava ele de manhã, ele tinha cheiro de perfume. Quando ele voltava, ele tinha tipo cheiro de... É tipo um cavalo suado, sabe? E é cheiroso? Ah, não sei, mas é... É cheiro de homem brabo. É, de homem brabo. De homem brabo. Não, mas é que ele montava na Ípica. Aí... Não, mas eu tô nada. Ele vinha com... Eu tô nervosa porque talvez ele se reconheça nisso. Aí ele vinha com aquela roupa de Ípica, não sei o que. E eu, casadíssima, né? Só... Mas tinha um fetiche aí desse homem cavaleiro que voltou. Um cavalo suado. Um cheiro de cavalo suado. Um cheiro de virilha. Não sei vocês. Virilha diferente. Virilha de cavalo suado. Aquele... Virilha de cavalo suado. Não sei, não sei, eu acho. Eu peguei cada gente pobre. Eu não faço ideia. É quem tem cavalo. A Ípica, amor. Eu sei couro cabeludo de ônibus. Eu sei um monte de coisa assim. Coisa acessível. Mas cavalo... Vai, vai. Vamos lá. Deve ser demais. É de lá. Não, aí eu tô super educada. Oi vizinho, oi vizinho, oi vizinho. Boa tarde vizinho, não sei o quê. Mas, né? Sempre muito. Tchau vizinho. Bom, eis que esse relacionamento... O seu relacionamento acabou. Acabou. Eu saí do relacionamento. Saí do prédio. Ouça até a chama. Saí. Tava lá fora. Aí tá um dia no pagode, não sei o quê. E, meu, nunca tinha ficado... Eu soltei com tequila, tequila. Quando eu vejo... Você ouve um... E aí, meu amigo? Quando chega, chega. Eu só escutei, ó. Falei... É ele. Aí eu falei, vizinho dele. Poxa, fiquei sabendo que você tava aqui. Eu falei, pois é, vizinho, né? Da Ípica. O que você tá fazendo no pagode? Ele, não, fiquei sabendo que você tá aqui, vizinho. Eu sei que você separou. Tequila com vizinho, tequila com vizinho, tequila com vizinho. Vizinho, vamos pra minha casa? Ih, ih. Eu falei, ah, vizinho, vamos. Vamos pra sua casa. Aí, falei, ah, vizinho, mas... Era no mesmo prédio. No mesmo prédio que eu morava com o meu ex. E aí, vocês estão achando que a história que eu vejo contra o ex não tem nada a ver com isso. Eu sou o porteiro, a mesma pessoa, não sei o que. Não, vamos pra lá. Cheguei lá. É, porque o porteiro vai ver. Vai lá, por 804. É, isso. Não, vou pro 1.015 hoje. Exato. Eu tô fazendo a ronda. Eu só tô fazendo a ronda. Aí, cheguei, você tem na casa vizinho e tal. Aí, isso, gente, vocês vão saber. Sabe quando você tá tão bêbada que você fecha o olho pra beijar e você fala, fudeu, vai ter que abrir o olho. Porque se fechar, vomita. Sabe? É aquele estágio que roda. Eu falei, caralho, eu comecei a beijar o vizinho de olho aberto igual um peixe. Falei, não, ele vai acontecer. Eu falei, vizinho, tô passando um pouquinho mal, vou no lavabo. Só que eu conheci o apartamento inteiro. A gente tava na varanda. Porque o seu apartamento era igual o dele. Era igual o dele. Aí, fui pro lavabo. Gente, mas eu vomitei, 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 vomitei. Aí, eu vomitei e falei, bom, agora eu melhorei. Foi pra fora. Foi, né? Agora eu vou voltar e tal. A hora que eu fui dar descarga, água, água, nada. Aí, eu falei, bom, foda-se, vou fechar isso aqui, vai-se embora. Um dia alguém acha. Fui lavar a boca. Não tinha. Não tinha, como eu conhecia. Fui abrindo. O cheiro de cavalo era isso? Ele não tomava a boca. Não, não. É que ele não tava na hípica. Não tava, é. Não tinha água em nada. Aí, eu fui abrindo e fui andando. A casa do cara é linda. Aquele piso de quem tem hípica com a madeira de lei desse tamanho. A casa linda. Só que eu falei, eu já sei, eu vou na cozinha. Vou na cozinha, fui na cozinha, tentei lavar a boca na cozinha, abri. Fui na lavanderia, tentei lavar a boca, fui no outro quarto, não sei o quê. Voltei na varanda e falei, ah, não, não. Aí, entrei na cozinha e falei, cara, preciso pelo menos limpar minha boca. Aí, abri uma gaveta, peguei um pano de prato, limpei a boca e falei, fudeu, tô com uma bolsa desse tamanho. Enfiei dentro a calça. Enfiei dentro a calça e falei, já, já. Esse é o melhor método contraceptivo que já foi inventado. É um paninho vomitado muito... Enfiei dentro a calça. Aí, cheguei vizinho, ah, esse lugar, né? Você sabe como é que é? Fiquei meio assim, não sei o quê. Vocês não podem me levar pra casa? Né? Tal. Fui pra casa. Fui pra casa. Falei, ah, puf, cheguei. E ele, tchau. A hora que ele pegou, não, tá tudo bem. Cheguei em casa, minha mãe não entendeu nada. Eu tirei um pano de prato vomitar. Roubei o pano de prato do cara. Porque se ele tocasse e visse, você roubou um pano de prato, ele ia achar meio... Já ia achar estranho. Pois bem, dormi. Linda, acabei, né? Morta. Outro dia, acordo. Fala, agora? Agora vai, né? Oi, vizinho, não sei o quê. Você dormiu bem? Ele, cara, pra falar a verdade, eu não dormi. Eu acordei seis da manhã com o porteiro me ligando dizendo que tava saindo água pra fora do meu apartamento. Fechou todas as torneiras abertas. Você deixou tudo aberto. Voltou a água, a água voltou. E tudo ligou e ele dormindo, dormindo. A madeira de lei da casa chique estufada. Estufada, gente. Ele começou a mandar foto. Eu pensei, vou mandar um nude. Como que eu... Nossa, que madeira de lei louca. Exato. Pra ver se revertir o negócio. Gente, não, aí ali eu não sei o que aconteceu. Eu falei, mas que horror. Eu sabia que a hidráulica desse prédio não é boa. Também na minha outra casa aconteceu. Então agora talvez ele descubra, porque até hoje ele não sabe. Mas eu falei, cara... Você deixou tudo aberto. Eu deixei tudo, gente. Estufou o piso do cara. Que maldição. Assim, prejuízo, máster, gigante. Gente... Aí, como que acabou essa história? Eu falei, vou conquistar esse cara pra... Vai ter que casar, né? Depois dessa casa. Você tava empenhada mesmo, né? Não, porque depois dessa... Acho que eu quero eu conhecer esse cara, claro. Talvez, né? Então... Talvez ele se pronuncie. Aí, eu falei, bom, agora vai, não sei o que. Fui, tudo certo. A casa do vizinho meio em reforma, porque, né? Não sei, né? Tava todo arrumando o piso. Aí, vamos dormir? Vamos. Aí, primeiro ele falou assim, então... Três dias depois. Vamos mimir, momô? Aí, eu... Mim... 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 Falei, não. Acalmou. Tudo bem, né? Aí, o cheiro de cavalo sumiu. Falei, não. Mim, momô, legal, carinhoso, um pouquinho over, beleza. Aí, eu tô aqui com essa... Aí, eu abro o olho. Falou... É... Barulho? Do que que é? Será? Aí, ele... Ai, queria te contar isso. E... Barulho, né? Eu queria te contar um negócio sobre mim. Eu falei, caralho. Chamando a minha mãe no WhatsApp. Ele, então, eu gosto de dormir com o secador ligado embaixo da cama. Mentira. Não, peraí. Como? O secador de cabelo? É? Pra secar o piso. Ele é ótimo, sabe? Aí, ele tá... Cuida do apartamento. Você destruiu a vida de jovens. Eu não macho louco. Eu acho que ele tá certo. Porque se encheu de água... É! Eu pensei nisso. Ele acorda, pisa, ele morre eletrocutado. Caralho! Eu pensei nisso. Eu pensei nisso. Se eu tivesse ido no quarto dele e a água viesse embaixo da cama dele, eu tinha matado ele eletrocutado. Mas daí, filha, eu falei... Mas peraí, ele expulou o fato de... WTF? Mas por quê? Eu não sei. Mas você não perguntou pra ele? Você perguntou? Não sei. Kleber, eu não sei. Eu não perguntei. Gente, eu fiquei assustada. Você dormiu? Não. Daí, passou um tempo, eu falei... Ai, de novo, né? Esse lugar, meu... É, não dá. Nunca mais. Eu tento entrar aqui e destruir as paredes e o chão, mas não adianta. Vamos semana que vem pra eu arrancar as portas e bater na tua mãe. Vamos marcar. Gente! Ele dormia com... Tá vendo como a gente não pode se enganar? A gente vê e fala gato no elevador, né? Queria estar com a pessoa. Tudo louco. Não sei. Não, não. Coitado. Ele é muito legal. Só que assim. Só que assim. Tudo bem, mas é uma doidice. Mas eu tô mais curioso com você de não ter falado por quê. Você falou por quê? Não, não perguntei. Fica quentinho. O barulho me acalma. É, não. O barulho, o barulho. O barulho. Não sei. Eu fiquei muito cabreira e só falei... E na hora que você foi deitar, você não viu? Não. Foi depois que deitou. Mimimomô. Vão mimimomô. Eu já tava quase dormindo. Abri um olho. Mimimomô. Beleza. A hora que começou outro... Caralho. Que que... E aí... Bom, enfim. Era essa... E ele nunca soube que fui eu. Tananana. Você decide. O meu medo. O meu medo de contar essa história era o quê? Daqui a pouco, tocar um WhatsApp com a conta dele, né? Pra eu mandar o... O piso, né? A verdade. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Bom. Ah... Aqui o pessoal com... Secador. Não dá. O Vitor, inclusive, falando... Ah... 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 Gostei. Deu um banho. Foi bom. Andando no centro de Mariana, em Minas, começo a notar que as pessoas estão me olhando estranho pelas costas. Vinte minutos depois, eu escuto que o meu vestido prendeu na bolsa e eu tava com a bunda de fora. A Maria Clara Guedes contou uma história assim também. Isso é muito comum pra mulher, né? Sai, aprende na meia calça, sabe quando sobe? Às vezes dá uma olhadinha. Na calcinha. Eu uma vez tava subindo uma ladeira perto da minha casa de carro e eu vi minha mãe na rua. Não, primeiro eu vi uma senhora e falei, cara, essa senhora não percebeu que ela pôs a saia e não pôs o forro. Então tava a calcinha e a saia esboçante. Era minha mãe. Mentira! Eu falei, mãe! Ela, esqueci de pôr o forro. Tava andando com a bunda de fora na... Isso que ela falou pra mim, né? Vai saber. E ela tava com o cabelo molhado. Exato. Será que é? Ela falou pra mim, eu falei, sei. Aqui, ó, trabalhava numa academia e uma mulher entrou no banheiro junto. Eu conversando com ela, entrei no banheiro e comecei a mijar de porta aberta falando com ela. De repente, com a hora, era Fafá de Belém. Que maravilhosa! Que história curiosa, realmente. Essa coisa de tapelado aconteceu uma história comigo. Eu tô muito doida. Essa coisa de tapelado. É, né? A gente fica, né? Eu tava... Eu era jovem, no caso. Eu devia ter ali... Eu não sei se eu tinha uns 10, 11 anos. E aí eu tava na casa de um amigo meu, em Campos do Jordão, Alexandre. E aí, enfim, tava na casa dele e eu estava com o furúnculo na bunda. E eu queria ver o furúnculo na minha bunda. Eu tava no banheiro. Como é que eu vou ver o meu furúnculo na bunda? O espelho no banheiro era em cima da pia, como todo banheiro. Eu falei, bom, vou subir na pia. Pelado. Pelado. Graça! E vou me olhar no espelho pra ver esse furúnculo. E aí fiquei meio me olhando assim, assim. Mas você conseguiu olhar? Não sabia se eu olhava por baixo, pelo lado. Quando eu fui me aproximando do espelho, eu não sei nem como. A minha bunda pegou na lâmpada. Porque tinha umas lâmpadas no espelho todo. E era uma lâmpada daquelas de LED, não. Amarela, aquela amarela. Não, ao contrário. Amarela que... Queima, amarela. Queima, amarela. Queima, amarela. Queima, amarela. Incandescente. Amigo, foi assim, na bunda. E quando eu fiz, eu dei um grito de horror. Pulei e caí como um trambolho. Papão! No chão. Meu Deus, meu Deus! E aí o pessoal veio, todo mundo, veio o pai, o Flávio, veio o irmão, veio a mulher do pai. E aí veio o Alexandre. Quando eles abriam a porta, tava eu deitado no chão do banheiro. Com um furúnculo. E uma queimadura. Meu Deus, o que é isso? Queimou, queimou! Pega a cama, passa água. Pega a manteiga. O pessoal vendo que queimou. Nossa, que dor, que dor. E aí quando eu deitei assim na cama, que tinha passado um pouco a dor, com eles, eu falei, meu Deus, que loucura. Aí um deles falou, mas como? Como você escove o dente que você queria fazer? Você queimou a bunda na luz do banheiro. E foi quando eu fiz, ai, que dor, que dor. Desmaiou, né? E fingi mais dor, ai, 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 que dor, que dor. E não ficou respondida essa pergunta. O pessoal não entendeu. E teve que ter ficado dias pensando, meu Deus, mas por que ele enfiou a bunda na mão do banheiro? O estranho é o secador embaixo da cama. Você vê que a gente tá aqui analisando. Mas eu queria ver, podia ser um negócio que infeccionasse, caralho. Foi convidado, você voltou a frequentar a casa dessas pessoas? Voltei, voltei. Que exótico, por chaleado. Ele sempre foi exótico. Deve assistir o programa e falar, queimou a bunda no espelho da gente. Não dá pra saber o que tava fazendo. E outra coisa, minha bunda, ela passa por coisas. E aí, eu tava na fazenda de um outro amigo meu em São Roque, em São Paulo, do Guilherme Trivelato. E aí, eu tava correndo perto do arame farpado, tropecei e caí no arame. Pra não cair com o rosto, eu virei e caí de bunda no arame farpado. E me lanhou a bunda, mesmo por cima da roupa. Tindinho de calça. Me varou. E aí, começou a sangrar feio, porque cortou chato mesmo. E aí, eu saí, todo caralho, dor, mas eu já tava mais velho, ele já devia ter uns 15. Mas, caramba, bunda, que merda, que merda. Aí, fui pra casa, assim, e aí o pessoal, nossa, tá feio, tá muito feio isso. Vamos mexer, alguém tem antisséptico e tal. E aí, a mãe dele veio, eu tenho, eu tenho. E aí, eu baixei a calça, fiquei de cueca, mas baixei a calça. E ela, tentando passar coisa, e eu querendo quebrar o gelo em graça ducho. Porque tá uma situação, eu meio, né, assim, apoiado, com a mulher mexendo na minha bunda. Eu falei, meio brincando, é a primeira vez que uma mulher mexe na minha bunda. Tentando ser engraçado. E aí, foi quando a mãe falou, Guilherme, faz você. E aí, eu, não, é uma brincadeira, ela tá certa. Aí, ela saiu, veio ele, com constrangimento. E eu fiquei, e é muito ruim quando você machuca a bunda, porque você tem que ficar sentando de banda. Você só percebe que tem bunda, você se machuca. Cara, tem que ficar sentando uma pessoa que machuca a bunda sempre. Porque, assim, é como se fosse uma coisa muito simples. Sabe quando a gente machuca a bunda e tem que ficar sentando? É uma coisa corriqueira. É corriqueiro. Você que já machucou a bunda, mande pra gente. Não, nós não vamos destravar a minha história, nós vamos destravar a foto da tua bunda. É muito mais legal. A hashtag Porchat no GNT, sinceramente. Eu queria ver o coisinho do Arame Farfado. Vai destravar a minha história. Que história é essa, Porchat? Estreia hoje, a segunda temporada, às 10h30 da noite, no GNT. Já liga lá que tá passando o streaming cover, a estreia do Otaviano Costa. O programa tá muito divertido. Eu já assisti o primeiro episódio que eles mandaram pra gente. E tá ótimo mesmo. Dá um alívio quando reforma as casas. Quando tira o bolor do teto é que me dá alegria. Um chão podre que não daram, não daram. Mas olha que benção. Começou com o rapaz... Aí eu ia falar cidade, é demais. Começou com o rapaz lá, né? É, começou lá com o rapazote. E aí agora a gente vai... Tá indo o Pó de Sonoro. Ah, olha aí, ó. Flock to Unlock. Muito bonito isso. Vai liberar o teu nude ali, ó. Vai liberar. Ai, mas já chamei um carro por aplicativo. Tem que ser logo. Tô quase levantando. Hoje, no programa de hoje, de estreia da segunda temporada, Angélica, Jonathan Azevedo e Nani People. O programa tá muito divertido. Tem uma historinha, não tem um deles? Tem. Antes de ir pra plateia? Tem a do Jonathan. Bota a história do Jonathan aí pra gente ver. Solta aí como é que vai ser essa figura. Primeira vez que eu vi mais de 300 pessoas e nenhuma palavra. falava a minha língua. Então eu falei, tipo, opa, não entende minha língua. Oi, não entende. Você não saiu do aeroporto? Saí, depois de duas horas, encontrei um cara com a placa Jonathan Azevedo. Desesperado, né? Eu falei, só duas horas. Já duas horas. Eu olhei pro cara e falei, sabia que o nome dele era Amir. Eu falei, Amir, caramba, cara, ainda bem que eu te encontrei, eu tô aqui nessa cidade. O cara olhou pra mim e falou, problema. Ele não entendia nada. A única palavra que ele sabia em português era problema. Porque ele tinha um amigo brasileiro que ele falava pela internet. Que o cara só fala, ele perguntava, e como é que tá o Brasil? Ele, cheio de problema. Aí, como é que tá, tô resolvendo um problema. O moleque sempre tava resolvendo algum problema. Então, era meio que... Um brasileiro, né? Exatamente. A história do Jonathan é muito divertida. Ele foi pro Marrocos e ele vai... Levam ele lá pra comunidade, pras quebradas do Marrocos. O chefão do tráfico vem tirar satisfação com ele. É bem boa a história. Ó, tem aqui... Você que nunca assistiu, que história é essa pra achar? Tem disponível no GNT Play. Tem disponível no YouTube pra você assistir, inclusive. Várias histórias de várias pessoas. Foram 20 programas. Dani Calabronx está lá. Eu amei, obrigada. Foi muito gostoso. Meu amigo rica participou. Seu amigo rica. Eu tenho um amigo pra plateia. A Dani apareceu no segundo programa levando um convidado pra contar uma história maravilhosa. Uma história é a bicha rica, sabe? É lógico que eu sei que é isso. Ele foi decidir pilar e cortou o mamilo fora. E é maravilhoso. A história está disponível no YouTube. Então, você procure saber. Essa temporada agora começa hoje, toda terça-feira, 10h30 no GNT. E reprisa. Quais são os horários de reprise mesmo? Me descobre isso aí pra eu lembrar que eu já esqueci. Vamos ver quem é fã. Elas vão saber. Tem umas... É verdade! Cadê as reprises? Vamos ver quem é mais fã. É fã, tem que saber a reprise. Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Olha, tem uma mocinha aqui que sabe direitinho. Sabe? Sabe, Natália? Lembra os horários? A Dani. A Dani é doido. É mesmo confundir a Natália com a Dani. É no sábado, uma da manhã. Sábado, uma da manhã. Muito bom! Tá vendo? Dani sabe tudo. Agora, Natália que não sabe. Não. Safada. Mas tem uma história da plateia aqui. A gente vai falar... Vou ler aqui uma outra. Vamos ver se vocês adivinham pela caruda quem é a pessoa que tomou o remédio da avó e ficou três dias em coma. É horrível, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Quem? Essa daqui da ponta? É. É você? Não é ela. Eu acho que é de óculos lá atrás. A de óculos? Qual das duas? A de cima ou de baixo? A de cima. A de cima é você? Não é ela. Aí eu vou no que eu achei que tinha cagado na escada. Não foi? Tomou o remédio. Só tem que viver a vida. Faz alguma coisa. É você? Foi. Não é? Ficou em coma. Quem tomou o remédio e ficou em coma? Olha lá. Vamos falar com ela. Meu microfone caiu. Deixa eu ir pra cá. Pula pro lado. E aí, me conta uma coisa. Esse remédio era o quê? Era cenureto? Era remédio psiquiátrico. Minha avó tem problema psiquiátrico. E quando eu era pequena, eu gostava de tomar remédio, assim. Ah, legal. Ai, mãe, me dá um desse. E sabe aquelas coisas? Na falta de um bisco, né? Às vezes eram traquinas que não tinha. Ai, vai, eu de pirona. Aí eu tava com dor de cabeça. Falei, aí eu tô com dor de cabeça. Todo mundo, Tamiris, tá bom. Eu tinha essa coisa. Tamiris, é isso. Aí eu abri o remédio da minha avó e vi lá os remédios. Falei, hum, era azulzinho, pequititinho. Falei assim, vou tomar um. Falei, vou tomar dois. É pequititinho. Tomei dois. Era o DOL, 5 miligramas psiquiátrico. Mas foi quanto tempo até desmaiar? Não, eu fui pra escola. Isso era de manhã. Ah, fui pra escola. Fui pra escola. Na escola eu comecei a ficar muito sonolenta. A professora falou assim, põe ela pra deitar com as crianças da creche. Aí eu deitei com as crianças da creche. Aí uma hora eu falo assim, ela não acorda. Ligaram pros meus pais. Eu tava topada já. Você lembra quantas você tinha? Uns oito. Por aí. Essa grandinha. Meu Deus. Aí eu fui pro hospital e lá, assim, eu lembro de tudo. Aquela coisa tipo assim, tá em coma, mas tá ouvindo. Era eu toda. Eu ouvia falando assim, aparelho, lavagem intestinal, aquelas coisas. Eu lembro. Que coisa horrível. É horrível, é horrível. E eu tive, é pesadíssimo por, ai, mentira. Eu tive convulsão porque eu tentava falar, mas eu tava em coma, assim. Meu Deus. Bizarríssimo. Desculpa, gente. Desculpa ter vindo. Clemão. E aí? Aí três dias depois. É, assim, foi pastor lá me orar, toda aquela coisa, a realização. E eu lembro de tudo, mano. Eu lembro de tudo, de tudo mesmo. Minha mãe chorando, falando, minha filha, por favor. E um dia eu acordei, tava, tava tomando uma música, tipo, um louvor, com certeza, pra ressuscitar. E eu, o Arcasiane, aí eu acordei e falei, mãe, mas você ia tirar os breguetes da UTI? Tipo assim, CTI, pesadíssimo. Em coma. Mas eles já tinham entendido que você tinha tomado esse remédio ou ainda ninguém sabia? Todo mundo sabia, já. Já tinha compreendido. Não, porque assim, nessa coisa, se eu não lembro, eu falo, tá, Míri, você tomou alguma coisa? E eu falei, tipo, o remédio da minha avó, entendeu? Vovó. Isso. E fizeram exame e tal, e conjetaram que tava na minha corrente sanguínea, não tinha mais como fazer a lavagem. É esperar. É reparação. E tipo assim, o médico pra minha mãe é assim, olha, não tem mais jeito, tá? Eu acho que já era essa menina, juro. E aí, uma hora eu acordei e comecei a tirar os negócios. Eu vou escolher todos os remédios lá em casa. Já me deu a domina, a gente pegar o telefone e ligar pro Felipe agora. Joga fora, joga fora. Esconde tudo. Você ainda gosta de tomar remédio? Não, sabe que não. Só tá com uma dozinha, mas nem prefiro que nem. Aprendeu a liçãozinha, né? Sim. Aí depois eu acordei e foi isso. Comecei a dançar. Minha mãe ficou assim, Samiris, deita. Deita, deita. E assim, eu lembro que a gente tava com os enfermeiros assim no quarto. É, a menina tá em coma? Vem cá, fulano. Aí todos os médicos riam, gente, a menina acordou. Tudo bom? Você tá? Sabe que outro dia eu também tomei um remédio azulzinho. Vamos seguir aqui. Que era do seu vô. Que era do meu vô. Tomei dois também, rebateu legal. Bateu, foi que nem maré. Minha gente, mais uma vez. Poxar no GNT, vamos fazer contagem regressiva. Porque tá chegando... Eu tô falando microfone, não tem necessidade. Nossa. Por que tá chegando a hora? E essa temporada tá muito boa, viu? Tem muitas histórias legais. Já teve um programa que foi Marcos Caruso, Tati Lopes e Mariana Santos. Ai, que moço. A Tati Lopes contou uma história muito doida que ela tomou um susto e paralisou a cara. Paralisou? É, paralisou metade da cara. Ela não conseguia piscar, ela teve que colocar um band-aid aqui. Para, eu tenho pavô disso, que não tem controle. Mas o dela foi estresse mesmo. Ela teve um pique, um pico. E aí paralisou um lado. Aí ela fez... Fisioterapia. Fisioterapia. Aquele negócio de acupuntura. Ficou um tempo off. Trabalhar até na rede social também ficou um tempo off. E aí voltou. Você vê? Foi um pico de estresse, assim, que ela teve. Deus me engano. Então, Diego Becker também teve. Eu deslocuei a mandíbula no meu parto. Deslocou a mandíbula no seu parto? De tanta força que eu fiz. De fazer força. Jesus. Eu fiquei assim, nossa, é terrível. Eu amamentava. Mas vem cá, dor horrível ou nem sentiu? Ah, não sei, gente. Eu fazia tanta força. Eu ensaiei tudo, menos a parada dos dentes. Eu não pensei nisso. Eu fazia tanta força que quando depois passou, desencaixou. E voltou depois do tempo ou você viu que fez? Não voltou. Ela tá assim, boba. Eu amo três fitas. Eu tenho um lencinho. Quando sai a câmera de mim, eu limpo. Não, mas depois voltou. Ela tá gravidez. Ela tem gravidez ali, ó. Cuidado. Relaxa. A minha avó, que é fatalista, tudo. Ela fala, cuidado. Você mergulha na piscina, quando você sai, você balança o cabelo. Ela fala, não faça isso. Não faça isso que pode deslocar a sua mandíbula. Minha avó, isso acontece. Ela falou, um sujeito na praia, levantou, fez assim, deslocou a mandíbula, não conseguia se comunicar, ninguém entendia o que ele queria dizer. E ele ficou pedindo ajuda para os transeuntos que não ajudavam. Eu falei, meu Deus do céu. Tudo pra dizer que deslocou a mandíbula. O que que temos aí? Pera aí, deixa o primeiro. Aqui, ó. Sábado pra domingo, uma da manhã. Caraca, hein? E domingo, dez e quinze. Olha só, boa. Errou por quinze minutos. É o maior horário de verão. Você tá certa. E aqui agora tem uma nova. Errou a vida inteira no planeta. Não, não. Tá certo. Acho que mudou agora, porque tem horário novo aqui, ó. Segundas-feiras, a uma da tarde. Era as quartas. Era as quartas, virou segunda-feira. Então, ó, já tem a reprise aí. Você que vai assistir hoje não vai precisar da reprise. Mas avisa pro povo que sábado pra domingo tem e domingo tem também. É isso aí. Eu amo a história da Ivete, do Rabo. Gente, foi maravilhosa. Essa é boa, né? É muito grande. Meu Rabo. A pessoa falando, meu Rabo. E a gente tá pegando uma boa. Maravilhosa, gente. Eu amo o programa. Eu vejo várias histórias. Do Lúcio Mauro, do Hélder. A da Ivete, gente. Você tem a sua preferida? Não vai poder falar. Não, tem algumas preferidas. Tem um top 25 preferidas. Eu gosto, por exemplo, um programa que eu achei muito bom e muito completo foi o programa do Guilherme Weber, do Rodrigo Santana e do Joaquim Lopes. Porque as três histórias foram muito diferentes, muito bem contadas. O Joca tem muita história boa, cara. O Joca tem umas das melhores histórias bizarras. Assim, é muito bom ser amigo do Joca. O Joca contou a história que ele foi num hotel com uma mulher um pouco mais velha, que ele passou creme de massagem nela, só que ele besuntou ela demais. Ela falou, vem. Quando ele pegou nela, ele quicou nela e caiu no chão. Ele escorregou nela, parecia um salmão, não sei. E aí ele deu com a cabeça no ar-condicionado. É, e meio desacordou. O Rodrigo Santana. Nossa, eu tenho uma história de motel. Opa! A história de motel. Alô, Brasil. Forchá no GNT. Não, eu tinha acabado de sair do reality. Aí fui no motel com a menina, acho que eu fiz, tipo assim, de Uber, sabe? Aí tô lá na recepção e a menina, Roberta! Aí eu, não, você vem comigo, não. Ela, Roberta, eu te adoro. O que você tá fazendo aqui? Aí, ó. Tirou o cochilo. Aí ela, vamos tirar uma foto. Eu vou, mas vamos aqui na parede. Vem cá, aqui no branco, aqui, ó. Pra não dar pra ver onde a gente estava. Vem com a localização. Juro por Deus, no motel. Depois fiquei pensando assim, Jesus, amado. O que você tá fazendo aqui? É, mas eu já fui no motel só pra dormir. Não, mas naquele dia? Eu já fui. Aliás, naquele dia, não. Eu tinha que estar no Projac gravando às sete da manhã. E eu moro em Laranjeiras. E pra estar às sete tinha que sair de casa às seis. E aí ia pegar um mega trânsito. Tava em obra por causa das Olimpíadas. Eu falei, meu Deus, eu não quero acordar às cinco. Aí eu falei, já sei. Vou do lado do Projac, tem um motel. Por que será? Vou ligar pro Fabão. Quem? Vou ligar pro Fabão. Agora ele fala, mas o Projac é Estúdios Globo. Eu peço perdão, família Marinho. Os Estúdios Globo. A voz do Boni é um Big Fone. Vem agora. Você não sabe. Vai ser corrigido. Na época era Projac. Agora é Estúdios Globo. E aí eu falei, já sei. Esse motel é do lado mesmo. Sei lá, duas casas do coisa. Eu falei, vou pra esse motel. Escolher um motel. Com H, hotel, não. Não tinha tão perto. Não tinha tão perto. O motel é... Dá pra ir a pé pro Projac. Aí eu falei, vou dormir no motel. Ótimo, porque daí eu posso acordar dez pra sete. Pontual você. Comprometido, eu acho. E aí eu fui pro motel. Cheguei, a pessoa tá acompanhada. Eu falei, não, tô sozinha. Tá esperando alguém? Não. Vai fazer o quê? E aí quase isso. Aí a pessoa olhou com uma cara meio de... Ou seja, todas aquelas sofocas, as fotos de paparazzi, do pessoal da Globo que vai naquele motel. É pra acordar mais cedo. É pra dormir, gente. Aquele motel ali é... Já fui pra fazer confusão também. Mas dessa vez eu fui só pra dormir. E é tristinho, né? Você ficar deitado sozinho olhando no teto de espelho. Um espelho, né? Ouvindo. Dá pra ouvir. Dá pra ouvir coisas e gemessões. E na TV não passa uma Globo. Não tem um jornal. Não tem. Passa um porno chanchô. Olha aqui, minha gente. Comenta aí na hashtag. Estamos chegando ao 100% pra desbloquear a Dani Calabresa. Ligue no GNT porque o que história é essa? Pochá começa logo mais. Oh, quase. Daqui 25 minutos. Hoje com a Angélica, a Nani Pipa e o Jonathan Azevedo. O programa está sensacional. Hoje eu gravei. Também tava falando de outros que eu já tinha gravado. Com o Caruso, com a Tati. Gravei também hoje com o Eloísa Perce. Maravilhoso. Rodrigo Fagundes. E quem mais me ajuda? E a Cleo. E o outro eu gravei foi com... Vou lembrar. Poliana Brita. Eu vi e ela postou. Isso. Poliana Brita, Rafael Infante. E... Romulo Estrela. E Romulo Estrela. Exatamente. Que arrasa. As combinações tão divertidas, não é? É, também tem isso. A gente pensa nas combinações esquisidas. Eu acho muito legal. Também pensamos coisas assim. Mas você perguntou de histórias que eu tinha preferido e tal. Esse programa do Gui Weber foi muito legal. Porque o próprio Gui Weber, inclusive, contou uma história de terror. Ótimo, interessante. A plateia ficou muda. Nunca tinha visto. A plateia ficou assim, querendo caramba, meio assustada. E o Rodrigo Santana contou a história de quando ele saiu do armário pra mãe. Eu vi. Foi lindo, lindo, foi emocionante. Então foi um programa muito completo. Mais histórias individuais funcionaram muito. A menina que invadiu a casa do Luciano Huck. Na festinha. Na festinha, a goiana, a marina. A história foi a primeira história que bombou o programa. Que circulou por todas as redes e tal. E a Angélica, no programa de hoje, comenta sobre isso. Porque ela invadiu a casa do Luciano, que por acaso é também a casa da Angélica. A gente esquece de ser calha. E a Angélica conta que, inclusive, mudou todo o esquema de segurança da casa. Porque, lógico, falou que eu tive uma reunião com todos os meus funcionários. Aí eu falei, meu Deus, você demitiu gente. Ela, não, mas não pode entrar uma pessoa na tua casa. Eu falei, tem razão. Mas a pessoa entra e se esconde no armário de Angélica. E fica, quando o Luciano abre, me ajuda, Luciano. Não pode. Então isso acontece. Tem VT? Tem VT. Da história da menina ou da Angélica? Da Angélica. Ah, vamos ver a Angélica no programa. O que ela falou? Bota aí, vamos ver a historinha dela. Pedaço, né? E sempre com a família toda. Sempre tive criança, então levava as crianças e tal. Eu estava grávida da Eva. Estava com o Joaquim Benício lá pequenos. A Eva na barriga de seis meses de gravidez. Então já estava uma gravidez legal. Uma gravidez boa, gravando já com dificuldades. Aquela crescente, ano, calor. Eu estava, era entrancosa essa gravação. Bom. Quente, verão. Eu gostei que eu falei, bom, ela quente, verão. Bom, é claro, você grava. Marido, grávida no... Verão, quente, gravando com a luz, refletor, entendeu? Mas enfim, estava lá gravando já, gravando o dia inteiro e tal com os convidados. A Luciana chegou à noite, já vamos jantar? Eu falei, vamos, né? Super afim, né? De ir, mas poxa, ele tinha chegado. Vamos fazer bonito para o marido, né? Aquela esquema. Vamos jantar. A gente já leva a equipe toda. Uma grande celebração do dia que foi incrível de gravação. Vamos. Só que estava com muita fome, muito cansaço. Fomos para um restaurante, chegou lá, comi muito. Quer dizer, comi muito não. Comi além do que deveria ter comido, porque estava com muita fome, cansaço. Você come. E aí eu falei, ah, eu vou relaxar. Chega, né? Estou gravando. Quer saber? Vou tomar uma tacinha de vinho. Já estou de seis meses, não tem problema. Eu vou tomar uma tacinha de vinho. Tá, comecei a sentir uma coisa esquisita. Começou a dar um barato. Eu falei, nossa. Bateu. Bateu. Bateu, sei lá, a comida bateu. Falei, vou todo mundo na mesa, a equipe toda e tal. Falei, vou levar ao banheiro, né? Não vou dar vexame aqui. Vou ao banheiro. Falei, ao banheiro. Cheguei no banheiro, lavei um pouco o rosto e tal. Fiquei olhando, comecei a ver uma coisa meio turva. Falei, tá estranho isso aqui. O que é isso? E barrigodona. Saí pela porta do restaurante, só vi a mesa da equipe, assim. Na época estava o LP, a Inês, que fazia o programa. Eu fui para cima deles e não lembro mais nada. Eu apaguei. Desmaiou. Mas tombou no chão, papo? Me contaram que eu caí na mesa, assim, caí meio no colo. E aí, gente, para onde ela vai ser atendida é maravilhoso. Vale a pena assistir. Se você quiser saber o final dessa história, é já, já. Que história é essa? Porchat, segunda temporada, estreia hoje. Eu gostei muito do comentário da Fernanda Camargo aqui, que ela contou só um princípiozinho da história dela, que é, fui no motel com o meu primeiro namorado. O carro acabou a bateria, tive que chamar o guincho e eles ligaram para o meu pai. Poxa, querida. Pô, que chato, né? Você, oi, é, senhor Cláudio? É, no motel. Os prazeres, sua filha se encontra com o carro. Ela tentou a chupeta, mas... Aí é mais complicado, né? Motel tem muito aqui, ó. O Duda Zopp diz, ó. Fomos no motel eu, mais namorado, meu primo, mais uma menina. Todos num Fiat 147. Era dia dos namorados e meu primo iria transar pela primeira vez com essa menina. Fila gigante na entrada do motel. Eu também já fiquei em fila de motel para entrar. Eu também já fiquei na salinha de espera. Eu também já fiquei. Tem sala de espera? Tem motel que tem. Mentira, tem mesmo. Mas você desce do carro? O quê? Se você vai... Eu não é porque eu fui de moto, porque é o limite, né? Aí você entra, assim, é como se fosse... Eu falei, você entra uma lanchonetezinha, assim, que era de forradinho, o banquinho, e aí uma mesinha, assim, você fica lá, notando um papo. Fica esperando liberar o quarto. Para quê? Aí eu fiquei horas, tipo assim, sei lá, umas duas horas. Que isso? Não, duas horas é muito. Mas essa foi a primeira vez que eu ia. E aí era um lugar que eu queria... Minha mãe, assim, eu queria muito. Aí eu via foto na internet de hidromassagem, que não sei o quê. Eu lembro quando eu entrei, e a hidromassagem era no segundo andar, liguei, entrei, massagem, pensei, vou nadar aqui dentro. Aquele dia eu fui para me divertir de outra forma. Se esbaldou, meu irmão. Olha, item, história na tela. Estava de pé no metrô e tinha uma moça sentada atrás de mim com uma sacola cheia de ovos de páscoa no colo. Numa parada brusca, caí em cima dela e quebrei todos os ovos. Gritei desculpas e saí do trem fugida. Toda a passo que eu lembro disso. E torço para o karma não voltar. Ai, que horror. Ai, que maravilhoso. Ouvindo a história da Rafa sendo confundida, uma vez uma moça disse que eu parecia com a mulher de um comercial, mas que era para eu ficar tranquila que eu era mais bonita. Porém, a mulher do comercial era eu também. Ou seja, eu sou mais feia que eu mesma. Que maravilhoso. Eu adorei essa. A pessoa foi confundida com ela mesma. E mais umazinha, estávamos eu e minha namorada em uma vila, uma colônia finlandesa. A minha namorada vê a moça do caixa e disse para mim, essa moça deve ser mesmo da Finlândia, lá da Finlândia. Eu só respondi, não é. Depois conversamos, fica quietinha. A moça era vinda. Ah, que sacanagem. Ai, tadinha. E ele achou que era. Já teve muito isso de você falar viajando, assim, no exterior, falar português e achar que a pessoa é do lugar e a pessoa é brasileira. Eu já estive no elevador essa situação também, de falar. Paulo Veira conta uma história que estava com a namorada em Nova York, e aí tem uma coisa e ele fala para mim e para a namorada brincando. Você quer foder na neve? Posição a escolher. Rindo, brincando com ela. Quando você dá esse elevador, o cara fala, sai. Boa noite. E sai. E aí que fica um constrangimento. É, tem isso. Do Paulo Vieira. O Paulo Vieira está recuperando de uma meningite. Na verdade, descobriu que não é meningite, é uma meningite. Difícilíssima de falar. Está no hospital ainda. Mas está bem, está se recuperando. Está ótimo, quinta-feira liberado. Já pode infectar a gente aqui fora. Um beijo para o Paulo Vieira, que estou com saudade. Fui visitar ele lá no hospital na quinta-feira, ele estava bem. Vamos, ah, lembrando que eu vou fazer aqui. Amigo secreto. É, amigo secreto. Eu vou puxar aqui uma palavra e eu quero ver se alguém tem alguma história em cima dessa palavra. Pode ser? Pode. Vamos ver isso aqui. Elevador. Você mesmo falou que tinha agora, não foi? Não, é o Paulo Vieira. Ai, que inferno. Elevador. Alguém tem alguma história de elevador? Alguém ficou preso? Alguém caiu? Quer mostrar o papelzinho para fazer tipo prova do Gugu? Elevador, está aqui, ó. Ai, está rendendo ao vivo. Espera aí. Elevador. Ninguém ficou preso? Ninguém caiu? Eu já fiquei preso, mas não aconteceu nada. Pânico. Eu só lembro que eu sofri um negócio de gordofobia. E, ó. Fiquei preso no elevador. Boa. Aí eu falei para o moço, ah, não, acho que dá para passar por... Porque ficou preso entre... Eu falei, acho que dá para passar por aquele... Ele falou, ah, não, você não passa. Comecei o tamanho, eu já queria quebrar o palco. Eu falei, passa agora. Ah, vou passar. Vou passar agora. O espaço era desse tamanho. Ela falou, mas eu vou passar agora. Mas acho que só. Não fiquei, não tem mais... Mas você ia passar, você passaria? Se desse ou não, eu jamais iria. Ué, mas eu já estava desesperada. Mas se o elevador cai? Nógico que não, o cara ia estar lá, ele ia me puxar pelo braço. Eu ia aqui assim. Não, não, mas se nesse segundo do bracinho, tu botou aqui... Não, lógico que não. Porque ele me puxa com tudo. Ih, está combinado com Deus isso aí? Gente, lógico que não, estava parado, não ia descer. Como é isso que eu estou falando? Eu estou achando esquisito isso aí. Por quê? Eu não iria, não. Na metade? Na metade. Se você está na metade, dá para você ver o andar aqui, você passa aqui assim, ó. Então, mas quando você está indo, não sei... Mas na hora que você grudou no chão, amor. Só se você estiver muito devagar. Ué? Ah, é. Mas tu vai estar saindo do elevador rápido? Eu não iria também, não. Ah, não, eu iria assim. Aqui, ó. Aventureira. Ah, eu corajosa. Aventureira. Tu vai mesmo, hein? Adora aventureira, você. Carnaval. Ah, tem o Fabão da Pizzaria, né? É verdade, é carnaval. Vamos no carnaval. Alguém tem outra de carnaval? Coisa boa. Ah, não sei. Estou pensando também o quanto vale a gente esses pontos. Vamos pensando. Ai, gente. E escolinha de carnaval? Escolha de carnaval envolve bebedeira, envolve pegação. Traição. Eu tenho um stand-up que eu falo do carnaval de Salvador, que todo ano no carnaval as pessoas acham que é recente e vem umas pessoas me xingar, sabe, assim, que se ofendem. Tipo, eu amo axé, eu amo, mas assim, eu vou fazer piada, gente, com o Salvador, com o São Paulo, com o Rio, com tudo. Todo carnaval vem uma coisa de, ah, olha esse vídeo, aí você faz, eu sei, fui eu que fiz. Elas vêm me mostrar como se fosse um axé do teu passado. Você está sacaneando o axé, é isso? Eu adoro. Não, mas coisas que a gente passa, porque é um lugar lotado, então a gente toma cotovelado. Você acha que a gente passa o ano inteiro pensando, deixa eu aprender as coreografias. Não, amor, você vai tomar capeta e vai beijar desconhecido e vai ser uma loucura. Quando você vê, não tem coreografia. Você está suada, pulando, quicando, você pensa, meu Deus, tem que voltar até o carro. Faz quantas? Foi na era mesozoica quando você parou o teu carro. Você vai andar muito, muito, e o pique da pessoa que puxa o trio, você vai indo, indo, A pipoca do piscirico vem e você vai para um lugar onde você nem imaginou. É maravilhoso, é emocionante, mas é, olha, coreografia foi a última coisa que eu fiz. Vamos pegar mais última aqui, vamos ver se tem um bom aqui. Vamos ver se tem um bom, peraí, deixa eu ver um bom aqui. O que tem um bom aqui. Não, moleza, viagem. História de viagem tem que ter. História de viagem tem que ter. É bom que pipoca agora uma coisa assim, tem que ser bem boa uma história de viagem. Daqui a pouco a gente vai embora falando, ai, tinha aquela. Eu tinha aquela do... Ai, eu tenho, mas não dá. Ai, não dá, envolve gente, é. Já criamos inimizade com o do cavalo, pai. Eu viajei para o Amsterdã, para a Holanda, e aí eu falei para a minha mulher, ó, porque a gente, por acaso, a gente não fuma nada. Eu falei, mas lá em Amsterdã a gente vai precisar comer um bolinho de maconha daquele. Para experimentar. Para experimentar. Ah, cultura local. Para entrar no clima. Eu acho que tem. Exatamente, para entrar no clima. Ela falou, lógico, vamos. Então, beleza. Então, vamos lá no último dia, última noite, vamos hoje, vamos hoje. Legal, legal, legal. Aí fomos na lojinha daquela e lá é super liberado, mas como no Brasil não é, a gente entra na loja como se fosse... Já nervoso aqui, um bolinho, bolinho, por favor, bolinho. Bolinhozinho. O cara, qual bolo? Tem 400 bolos. Aí você, ô, bolo ali, o bolinho, bolinho, bolinho. Aí o cara, qual bolo, amigo? É esse bolo aí, ali, deu um bolo, é um muffinzinho. Aí peguei meio a meio, metadinha pra cada um. Ela comeu metade, eu comi metade. Bola de chocolate, meio amarguinho. Tá bom. Falei, vamos esperar que deve fazer um efeito daqui a meia hora, quarenta minutos. Andamos por Amsterdã, que gostoso, que bonito, lúdico, andando, andando. Parar num bar, tomar uma cervejinha, que gostoso. E aí quarenta minutos, uma hora, nada. Você pensava, não bateu? Não bateu. Não bateu. E aí o que acontece com todo imbecil que não faz isso nunca na vida é pensar, não bateu, come outro. Dois comprimidos, é pequeno. É, dois comprimidos, azul. E aí eu falei pra ela, vamos comer outro? Vamos. Eu falei assim, mas como não bateu o primeiro, vamos comer um inteiro você. E um inteiro eu. Boas decisões, né, Fá? Sim. E aí não tinha batido. Uma hora e meia, aí ela comeu o bolinho dela, eu comi o meu, ficamos andando mais meia hora, não bateu. Falei, pô, só a gente mesmo. Vem pra Amsterdã, com um bolinho e meio de maconha, não acontece nada. Bom. Pegamos seringas, dizemos, o que mais? Porque a viagem eu vou fazer render. Eu vou voltar o quê? Era tipo duas da manhã. Não, tem o que entrar no clima. Era tipo duas da manhã já, nosso voo, a gente tinha que estar no aeroporto há sete. Eu falei, meu amor, vamos pra casa, vamos pro hotel, tem que fazer mala. É. Aí eu vou pro hotel, escovei o dente, tomei um banho. E eu sempre falando, puxa, que chato isso. Eu sou todo caretão. Aí quando eu vou fazer coisa, não bate. Bate pena. Aí fiz minha mala, ela fez a mala dela. Fiquei na cama, botei ali um videozinho pra ver. Ela foi pro banheiro, escovadeiro e tal. Daqui a pouco ela volta e fala assim, acho que bateu. Aí eu falei, por quê, meu amor? Ela falou, não, porque eu tava escovando o dente. E aí eu saí do meu corpo. Aí eu falei, não precisa nem continuar, bateu. Ela falou, não, mas tá tudo bem. Não tá tudo normal, acho que não bateu não. Isso deve ser bobagem minha. Eu falei, não, meu amor, bateu. Não bateu não. Meu Deus, não bateu não. Eu falei, meu amor, acho que bateu, porque você tá meio rindo. Ela falou, não, eu não sei porquê. E ela começou a chorar, chorar. Meu Deus do céu, não fiz nada engraçado. Eu falei, meu Deus, meu amor, fica tranquilo. É isso mesmo, é assim que ela. Ela falou, gente, eu tô vendo meus dedos, eles estão falando. Falei, meu amor, tá batendo legal pra você. Ela falou, você não. Eu falei, não, eu tô tranquilo, eu tô aqui só te ajudando. Ela falou, gente, meu Deus do céu, que coisa. Ai, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco eu falei, não, calma, toma água. Ela, quê? Falei, água. Ela falou, pérgula. Eu falei, o quê? Ela, você falou pérgula. Eu falei, pérgula? Não, você falou pérgula. Falei, meu amor, não sei nem o que é pérgula. Não teria por que eu falar pérgula agora? Ela falou pérgula. Falei, meu amor, vou até ver o que tem aqui no... O que é pérgula? Entrei no Google, botei lá pérgula e descobri que é tipo um caramonchão. É tipo no jardim, quando tem uma coisinha de madeira com umas plantas em cima. Aquilo é uma pérgula. E aí eu falei, ah, pérgula é isso. Minha mulher é do Meia, a família toda dela é do Meia. E eu sempre sacaneio isso. Aí eu falei assim pra ela, ah, pô, você não sabia o que era pérgula. Porque eu também não sabia o que era pérgula. Falei, deve ser porque no Meia não tem pérgula. Ela tava aqui, ela falou assim, ó. Não gostei. Não gostei. Foi brincadeira, meu amor. Tô sacaneando ela. Não, mas uma brincadeira completamente equivocada. É um tipo de coisa que não se brinca, é desnecessário. Não entendo por que você faz esse tipo de comentário jocoso. Falei, meu amor, é brincadeira. Ela falou, não, mas não brinca assim. Muito errado. E aí eu normalzão. E eu falei, meu amor, calma, acho que tá batendo errado. Ela falou, não é questão de bater errado, é questão de fazer uma brincadeira. Uma coisa que não tem nenhum tipo de sintonia. Eu acho isso totalmente... Olha, eu... Pra mim acabou agora. Ela falou, calma, meu amor. Propou a minha brinca total. Calma, calma. Vamos assistir um negocinho aqui. Vamos botar aqui pra assistir um filme. Ela é, mas não se brinca assim. Não se brinca. Tá bom, desculpe, te peço perdão. Não queria. Aí ligamos e a gente tava assistindo Mowgli. Aí eu abri pra assistir Mowgli. A gente começou a assistir. Aí deu cinco minutos e ela... Brincadeira que não tem grau. Eu falei, não pensa mais nisso, meu amor. A gente tá assistindo Mowgli. Ela falou assim, mas não tem grau. Não tem como assistir esse filme. Eu falei, por que? Ela falou, porque eu não consigo acreditar que o Mowgli fale com os animais. Eu falei, mas isso é o filme todo. Ela falou, não, eu entendo com a Pantera. Mas com o resto, não. Eu falei, mas por quê? Por que com a Pantera você entende? Eu falei, ele fala com o urso. Ela falou assim, é, isso não tem condição. Aí eu falei, mas ele fala com a Pantera. E a Pantera tudo bem? Ela, não faz sentido. E começou a rir. Ela bateu pesado. Aí daqui a pouco ela foi dormir, tipo, quatro e meia da manhã. Eu dormi também. Não bateu pra mim. Você não bateu nada? Nada. Aí eu, talvez eu tenha ficado tão preocupado com ela. E eu tava de olho no horário. Porque às sete horas eu tinha que estar no aeroporto. Então eu tinha que sair às seis. Então eu tinha que acordar às cinco e meia. Eram quatro e meia. O aeroporto do Trimissério Dessa só tem gente louca. Só tem gente louca. E aí eu, então, deitei, dormi com ela. Daí uma hora acordei. Ela permaneceu desmaiada. Me ajeitei, escovei dente, ajeitei. Falei, meu amor, agora tem que ir. São seis e vinte já. A gente tem que sair. Ela desceu completamente zumbi. Eu no táxi com ela. Fomos até o aeroporto. Chegamos no check-in. Ela, zumbi. Walking dead mesmo. Aí eu falei pra ela, vou fazer o check-in aqui. Ela falou, meu amor, eu vou sentar ali no banco, tá? Falei, pode sentar. Ela, desculpa, tá, meu amor? Desculpa. Não tem importância. Desculpa, meu amor. Desculpa mesmo. Desculpa. Falei, tá ótimo. Ela, você me desculpa? Falei, desculpa. Ela, desculpa, meu amor. Falei, não vou desculpar mais. Desculpa. Aí sentou no banquinho, eu fiz o check-in, peguei as coisas. Ela, desculpa, tá, meu amor, que eu sentei no banco. Desculpa. Falei, não precisa desculpar. Entramos, passamos no check-in, passamos, entramos no avião. E ela, gente, desculpa, desculpa. Aí sentamos no avião. Eu tava exausto, não tinha dormido. Tava cansadíssimo. Sentamos, botamos cinto. Eu já, meu Deus do céu, vou dormir, que bom. Daqui a pouco foi loucura. Ela tava no banquinho do avião, ela só fez assim, ó. O que que é isso? Falei, meu amor. Ela, nossa, o que que você tá fazendo no avião? Voltou. Ela voltou de repente. Falei, meu amor, a gente tá voltando no Brasil. Ela, e minha mala? Eu falei, não, eu desfaixei a tua mala. Mas que loucura. A gente tá no avião, você que me trouxe, ela, obrigado. Eu falei, lógico. Aí ela, meu Deus, ela ficou meio, eu falei, eu vou só dar uma dormidinha. Vou só, vou reencostar aqui um pouquinho, porque ainda vai entrar todo mundo, ainda vai levantar voo. Deitei. Aí deitei pra dar uma dormidinha. Falei, ai, que bom, vou dar uma relaxada. Daqui a pouco eu ouço o copitão falando, boa tarde, assim, hoje. Ai, que chato, esse cara não vai me deixar dormir. Estamos chegando em São Paulo. Boa tarde. Eu dormi de Amsterdã, São Paulo, direto. Porque eu tava podre. E acordei com o moço falando, então vamos posar. E ela, ligadona, mexendo com as coisas, computador, ligado. Deu uma onda muito doida pra gente. Ó, vai liberar pra Calabresa contar a história dela, hein? Gente, vai liberar, liberar, liberou! Ai, meu Deus! Você tem que contar a sua história rápida, porque daqui a cinco minutos estreia no GNT, a segunda temporada do Que História É Essa, Porchá. Hoje recebendo a Angélica, Jonathan Azevedo e Nani Pippo. O programa tá sensacional. Toda terça, dez e meia da noite no GNT, Que História É Essa, Porchá. E hoje é a estreia da segunda temporada. Dani Calabresa vai contar uma história inédita sobre o quê, Dani? Jesus, sobre... Sobre Jesus? Não! Sobre avião, aeroporto. Ah! Já tá... Vai! Valendo! Ah, acabou! Brigadinho! Ai, o pérgula! Pérgula dos infernos! Gente, você sabe, a gente vive no aeroporto, todo evento, enfim, eu moro em São Paulo, gravo no Rio, a gente viaja o tempo todo, eu pego dois ou quatro aviões por semana. E toda hora é um número de localizador novo, é coisa nova, número de voo, e eu nunca quero esquecer nada, mas a gente tá sempre com muita coisa na cabeça. Cheguei no aeroporto, muda muito o portão, tem dia que muda várias vezes, não tem? E quer uma gincana do caramba, você tá no três, mudou pro oito, mudou pro nove, vai desgraçado, você vai indo, uma gincana, vai mudando, mudando. Cara, eu fui uma vez, um voo mudou cinco vezes. Eu fui pro último, sabe quando você anda? Eu tinha que sair de São Paulo e fazer um evento pro Rio. O doze é o último, anda, 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 corre, chega com o coração batendo aqui, a pessoa assim, ó, mudou, 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 voltou, 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 desce, desce a escada, sobe. Quarto portão, falei, gente, gente, todo mundo, não é possível. Agora foi, é o quinto, vai, o quinto portão. Eu fui, 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 achei que as pessoas estavam meio comigo, sabe? Cheguei nesse quinto portão, vamos entrar, vamos, eu tava olhando pra ver se tinha gente tipo, ai, ofegantinha, eu nem me vi mesmo, as pessoas estavam meio de boa. Pra ver, agora vai, não vai, ninguém trocou, olha, falei, então vamos. Dei o papel, a mulher fez, documento, que é tipo, não entra qualquer um. Ela passou, meu, eu entrei, sentei, sentei exausta, mudei várias vezes de portão, sentei. Tá andandinho na pista, aquela chacoalhadinha, o cara falou, sei lá, boa noite, senhoras e senhores, aqui quem fala, capitão, não sei o que, é nosso tempo de voo até Confins. Eu olhei pra pessoa do lado e eu falei, falou Confins? Achando que ele ia falar, que louco, levanta, né? O cara, ele fez assim pra mim, ele virou o pato de janela do tipo, não tem, não tô apavorado. Eu falei, ele falou Confins? Falei pro moço, ele falou. Falou. Eu falei, falou Confins? Levantando na pista. Balançandinho, falei, Confins? Falou Confins? As pessoas falaram, uma senhora, eu falei, não, eu vou pro Rio. Confins é Minas. Confins é Minas. Eu andandinho segurando, tipo um ônibus, porque tava na pista, eu na minha cabeça, eu pensei, posso descer? Eles lábam, maradinha. Eu falei, desce. Andandinho segurando, a mulher vem, a aeromoça, o homem inteiro ditou de louco e fez, senhora, prendeu meus dois braços. Eu falei, eu ia pro Rio. Ela fez, eu sei, senhora. Eu falei, mas eu ia, eu desfaxei. Ela falava comigo como se eu fosse uma louca que ia, sabe, eu ia, eu desfaxei, já tava decolando. E eu decolei assim, ó, no coiso reto, assim, ó, moça, moça. Tratada de louca, 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 interditada e uma pressão horrorosa, que a gente vai num coisa muito mais confortável do que a tábua dos funcionários. Aí ela no avião, assim, ela tá sentada, eles falavam de mim, tipo assim, sabe, soltou a mão, arrebentou a jaula. Ela tá sentada, ela despachou, ela tá dizendo que era Rio, eu, Rio, 10, 5, 6, aí eles é 10, 5, 8. A mulher fez tanto o meu papel, ela não olhou o voo. Eu entrei no voo errado, eu fui pra Confins, tudo bem, graças a Deus, é o mesmo tempo de voo, tipo uma hora, não é? Você pingou e voltou. Eu fui pra Maceu, né? Só que eu tinha evento, eu cheguei em Confins, comecei a avisar as pessoas e assim, com mediante, eu não tenho credibilidade, porque eu falava, sou louca, foi pra Confins, como se eu fosse louca, eu falei, gente, mudou quatro vezes, na quinta vez, eu achei que eu tinha indo pro portão, e a mulher tem que olhar o beré, ela não pode fazer, tã, vou viajar, cadê o RG? Ela não olhou o número do negócio. Fiquei duas horas em Confins, esperando ser encaixada num outro voo pra poder vir, mas enfim, deu tudo certo, fui pro Rio, a Varig faliu, mentira, não é? Mas aí é isso. Valeu, valeu! Hashtag Pochá no GNT, temos mais cinco minutos e vai começar Liga no GNT agora, que história é essa, Pochá? Segunda temporada vai começar, tem muita coisa boa, toda terça-feira, 10h30 da noite, você já sabe, hoje no caso, 10h35, porque vai começar já já, 10h34, estão me prometendo aqui, eu estou recebendo essa live, todo mês, isso é importante falar, acho que eu não cheguei a falar, todo mês vai ter uma live, todo mês a gente vai fazer uma live antes de começar o programa, não todas as terças-feiras, porque eu tenho que transar com a minha senhora, eu tenho que ver meu sobrinho, eu tenho que jantar com a minha família, mas pelo menos uma terça-feira por mês, a gente, eu vou estar aqui, sempre com convidados incríveis, eu quero agradecer muitíssimo vocês, que são maravilhosas! Obrigada, 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 obrigada!